Beleza, pode continuar o assunto aí do outro Então eu pensei em várias coisas Tô vendo as coisas Eu não tinha visto esse vídeo ainda que você passou É bem legal, é um russo que fez esse vídeo, é isso que é o mais bizarro Ah, eu não sabia que ele flashava com gente dentro dele Isso eu achei, ah e outra, olha que bizarro Ele consegue jogar uma pessoa pela parede desde que seja aliado Só aliado, ele não pode jogar pela parede inimigo Tipo, é bizarro Tem umas mecânicas muito específicas Nossa, que da hora Nossa, tô pensando em muita coisa já Sim, dá pra fazer uns combos muito bizarro Sabe o que é bom fazer com ele, eu acho? Você engolir o NAR quando ele tá quase virando mega E cair atrás da teamfight e soltar o NAR virando mega atrás da teamfight Aí o NAR solta os carry Acabou a teamfight E o que eu também achei muito forte dele é o ultimate Porque o challenge é de 15 segundos Pra você ser comido Mas pra... Aproximadamente que ele ativa É 1 segundo pra ele ir e acho que 5 segundos pra ele aparecer Uma coisa assim, tipo, 1 segundo ele vai e aí fica um efeito no chão Com uns peixes e aí em 0,5 segundos ele pega e sai do chão Caramba É bem rápido então É, eu particularmente achei ele bem desbalanceado demais Não, a gente também aqui quando a gente viu que saiu ele A gente parou pra analisar e pensar todo mundo A gente achou também meio... Meio APzinho Nossa, o cooldown do ultimate dele no nível 3 é de 100 segundos 100? Sim E esse bicho aqui vai fazer vida Porque o dano base dele é tudo na vida É, mas ele escala com AP também, né? O... O... O Tongue Lash, né? Que é o... Deixa eu ver se tem aqui em português O... O Devour também Língua Chicote e o Devorar também Ah, não, não Não, pelo menos o Devorar não Devorar não É só quando tá destacado Resurjeite? É É É É É É É Isso Aí ele dá tipo Mais 2% Por 100 de AP que ele tem Ou seja, você tem tipo 500 de AP Ele vai aumentar mais 5% Nos 32% Já... Já tem nele De... Máximo de vida do oponente Isso aqui tá muito dano Eu vi um vídeo dele engolindo um Shogaf Com isso daqui E tipo, matando o Shogaf quase Tipo, um insta-kill Só comendo o Shogatão Com muita vida Ah, mas você viu como é que era? Era um... Tão quente com 3 Rabadol E o Shogaf com 9.500 de vida Tipo assim Os caras também forçaram um pouco a barra Ah Mas ainda assim dá não, né? Não, não, sim Ele é... Mano, ele dá muito dano É isso que eu acho bizarro É o Shogaf A stream... A stream já apareceu Aqui é o nosso chat Deixa aqui a 10 Beleza... E aí galera Boa noite pra todo mundo Que já tá vendo a gente aí A gente já tá batendo uns papos aí Do time quente Mas fiquem tranquilos Vamos falar de novo Estamos meio que Já passando aí um pouco do que vamos falar Vamos lá Vamos lá Deixa eu só ver aqui A divulgação já tinha deixado tudo pronta Vai ser muito divertido esse boneco, cara Sim, ele... Não sei se vocês repararam O LoL tá cada vez mais puxando campeões que interagem com você Tipo, Kalista Eu percebi isso O Bardo O Bardo A pessoa às vezes não percebe Mas o Bardo ele interage com todo mundo Tipo, o ultimate dele é geral É global Tipo no sentido de efeito Ele pode tanto ferrar quanto ajudar, tá ligado? E ele luta o próprio aliado E também o adversário Tipo, eu tô vendo que é uma tendência muito De 2015 Todos os campeões que eles estão tentando lançar Tem interação Tudo bem que o Echo O Echo não teve tanta interação, né? Mas... O Echo é tipo mais ele mesmo Mas faz sentido o que você falou, assim Por algum motivo E esses bonecos que conseguem tipo Se mover ou colocar Deslocar alguém de uma posição Por exemplo O Thresh com a Lanterna Quando ele lançou, meu Porra, a Lanterna Era a melhor habilidade que tinha Porque você tipo Deslocava um cara do seu próprio time E passava ele de um lugar pro outro Tipo, era muito forte Entendeu? Agora você tem o Sapão Que come Você tem o... O Bardo Que coloca a paradinha lá E ele sai pela parede Tchuuu Pelo túnel Esse negócio Esses... Esses... Esses habilidades contra... Contra certos campeões É muito forte Inclusive contra o ulti do Jumbo Por exemplo Acho que ia ser muito forte Galera, minha voz tá baixa Mas é pro motivo nobre É porque hoje Eu finalmente consegui Arrumar o problema do som E eu tenho que usar o microfone Aquele que eu narrava, galera No início da minha carreira É esse microfone que tá aqui Vocês não tão conseguindo ver, eu acho? Vocês vêem a pontinha dele? Ó, vocês tão vendo a pontinha dele? Já tô deixando em posicionamento Que ele não aparece na stream Que é melhor Peraí Pra cá Pra cá Aqui Eu vou falar um pouco mais alto, pessoal Ô, Lunassi Acho que você tá um pouquinho... Pra baixo? É... Pronto Lunassi aí que tá com a jaqueta do mundial Fazendo inveja pra galera Que tá frio pra caramba também A voz do Meg parece cantor sertanejo Ó Pode ser uma segunda carreira aí Quem sabe, né? Bom, seguinte Vamos... Bora começar? Vamos Vamos então Galera, eu vou só passar uma intro aqui Que agora o TudoRendo tem uma intro Tamo chique Tamo bonito aí no negócio E aí a gente vai começar o TudoRendo em 67 Então eu vou passar a intro aí Vamo que vamo Peraí... Aqui Então é isso aí, galera Sejam muito bem-vindos Boa noite pra todos vocês TudoRendo número 67 Vamos analisar o novo campeão da League of Legends Estão quente Que nem foi lançado ainda Mas já foi anunciado E hoje a gente vai encontrar com a presença ilustre aí Do NEC, né? Que o pessoal sabe TudoRendo sempre tem os convidados fixos O Lunace O Lunace tá pra cá, beleza? O Lunace pra cá Mas hoje tem o NEC que está no lugar do Dioco Porque o Dioco tem prova na faculdade Pra quem não sabe ele faz medicina E foi marcada uma prova pra hoje Então ele não pode participar E o NEC aceitou aí prontamente o convite O Lunace a galera já conhece NEC, se apresenta aí Porque você ainda Apesar de feitos gigantes Ainda um pouco desconhecido aí da galera Boa noite galera Eu sou o NEC Sou coach da MTZ Red Pra quem não me conhece Estou por trás do time aqui dos meninos É verdade No CBLOL O vovô tá ali O vovô tá ali atrás Roubou Mestre do eco Mestre do eco Lunace Mesmo assim ainda tem gente que não conhece você Então vai lá se apresentar também, claro Eu sou o Lunace Atualmente sou comentarista e analista Mas também já fui coach da CNB no começo de 2014 E também da JB agora no começo de 2015 Perfeito A galera deve inclusive, como ele já falou Deve lembrar do Lunace do CBLOL Que ele tava lá atrás do Yedis e companhia Na campanha da JB Aí depois do Lunace até Você saiu em que semana, Lunace? Na quinta? Eu saí... Foi uma semana Foi na semana depois do... Do jogo contra a Dex Ah, eu realmente também Eu acho que foi quarta ou quinta semana Eu não lembro Quarta ou quinta semana É, eu lembro que foi quarta semana Não, terceira semana eu acho Ah, foi bem no começo? Foi bem no começo Eu acho que foi bem no começo Porque depois... Eu lembro que depois que eu saí Teve jogo contra a Cade Contra a NTZ E aí a última semana foi contra a Kabum Essas três semanas eu não tava Perfeito Mas enfim Então o Lunace sempre Sempre que eu digo Antes do TudoReno entrar no nosso hiato Na nossa pausa O Lunace já era convidado fixo, né? Então voltamos aí E como eu já expliquei O Dioco hoje não pode participar E o NEC prontamente aceitou o convite E bom galera Todos os links que a gente... Todos os assuntos que a gente estiver abordando Aqui no TudoReno Eu vou deixar o link no chat da String Como hoje é uma análise de campeão E os únicos... Pelo menos o único lugar que eu conheço, né? Que tem as informações do Thumb Kent É em inglês? Então a gente vai usar essas informações em inglês Mas a gente claro vai traduzindo aqui Até porque já tem o nome das skills em português E porque também os efeitos das skills já foram explicados No post da Riot, né? Quando o campeão foi revelado Inclusive até a gente vai mostrar esses vídeos Aqui na tela pra vocês Pra gente também analisar de perto Até pra quem ainda não conhece o novo campeão do LoL Bom, primeiro link que eu vou deixar Que os nossos convidados, claro, já tem o link à disposição É justamente o Wiki dele, né? Todas as informações dele O que as skills fazem O dando base dele A vida a base Regeneração de vida A gente vai dar uma estudada Nos números do Thumb Kent Primeiramente Porque é importante Até pra gente entender O quão forte ele é, né? A gente na verdade já sabe que ele tá bastante forte Isso meio que é uma opinião undone Mas é bacana a gente ver Todo poder Toda eficiência do campeão Então começando Já deixei o link aí no chat da S30, tá pessoal? Oficialmente Oficialmente Ele é tanque Só que Ele entra como suporte Pode soar estranho Mas na Nomenclatura dele Primeiro role A primeira role dele é tanque Mas a segunda é suporte Já vi Né? Aquilo nasce pessoal Fazendo ele mid Por causa do AP Poder de habilidade E fazendo top Porque ele é muito tanque E os danos escalam também com vida, né? E ele também causa dano na vida máxima dos inimigos Afinal, na opinião de vocês Pelo que vocês viram Ele realmente deve ficar só de suporte Ele tem um potencial Para ser um campeão em outras rotas E até não mencionado aqui Mas quem sabe até na selva Eu acho que Provavelmente Ele vai ser suporte Por conta da Sinergia que ele tem De utilizar o ultimate dele E levar um aliado Junto para algum lugar Eu acho complicado A gente Colocar ele em mid AP Porque tem muita coisa melhor Mid AP Se você quiser dano Se você quiser poke Assassino E no top Eu vejo que Pô É uma escolha boa Como a gente falou Você pode fazer ele totalmente tanque Que ele vai ter um dano forte Mas você tem que pensar Mais ou menos Como vai funcionar essa sinergia A partir de que level Você vai conseguir explorar Esse ultimate A partir do 6 Você vai conseguir fazer isso Normalmente em level 6 Os top lanes ainda Estão lá no topo brigando Então você não tem tanto Esse espaço De você conseguir aproveitar Ultimate tão bem no top Mas claro Pode aparecer Ele pode acabar carregando Talvez o jungler Por exemplo Mas eu acho que o suporte vai ser A lane principal dele Porque basicamente Assim o ultimate dele É meio que uma versão Suporte da Kalista Com range global Interessante isso que o Nassu comentou Do range global dele Tudo bem que a gente vai falar De cada skill do campeão Mas lembrando É global Semi global na verdade Ele tem uma limitação Se eu não estiver Até Vou confirmar aqui Mas se eu não estou errado O alcance É um pouco menor que o do TF Eu acho É um pouco menor que o do TF Exatamente Eu vou confirmar Que a gente já está com o Wiki aberto aqui Não custa nada A gente tem esse poder De a gente parar o programa Para procurar informação Deixa eu só achar aqui O Twisted Fate Beleza O do Time Quente 4.000 4.000 no level 1 5.000 no 2 6.000 no 3 O do Twisted Fate Deixa eu confirmar Posso? Não, pera aí Ah não O destino é global O destino O efeito claro É global Mas o ultimate É 5.500 5.500 de alcance Beleza O Time Quente É maior do que o do TF No nível 3 Logo no nível 16 O que eu achei forte desse ultimate É o cooldown dele No level 3 Ele tem 100 segundos de cooldown É Se você for parar para pensar Se você põe cooldown reduction nele Ou coisa do tipo Isso daqui Não é um período tão grande Assim Para uma ult Que é considerada semi global Entendeu? Então dá para fazer muita coisa com isso Muita coisa Em relação ao jogo Porque eu penso assim Tudo bem que a gente depois vai falar especificamente do ultimate Mas por exemplo A gemma ardente Que é um item que dá vida para ele E tem tempo de recarga Pode cair muito bem Dentro da composição Da itemização Do Tamquente Que até hoje é difícil falar esse nick Tamquente É só para travar a língua do narrador Na hora da narração Mas tudo bem Eu passei o dia todo tentando falar isso E eu aprendi que é tipo Tamquente Falo Tamquente Pronto Tamquente Tamquente Beleza Seguinte De todos os números que ele tem aqui de vida Regeneração de vida Mana Mana regen Dano de ataque Velocidade de ataque Armadura Essência mágica Velocidade de movimento O mais interessante É o ataque básico dele Que ele não é melee Mas ao mesmo tempo Ele é melee Porque ele tem 200 de hand Como é que Como é que é Como é que é esse Entre aspas meio termo Você é melee Mas não é melee Tipo Você tem um Você tem um alcance Que ele ataca com a língua né E esse 200 até que é interessante Ele não precisa se aproximar tanto do adversário Então O que eu achei interessante dele por isso É Ainda voltando ao assunto dele ser top mid Ou Ou suporte É Eu vejo ele assim É que nem o Lasse falou Se você coloca ele de suporte Você consegue dar uma mobilidade melhor Para os outros campeões Ao redor Entendeu? Tipo do mapa que você tem Pro mid, pro top, pro jungle Dá pra você fazer outras coisas Porém Na top lane Como ele escala com Com a vida Ele consegue fazer muito tanque E a troca dele na lane É muito forte Quando você faz troca com ele Você estaca a passiva dele Você consegue Você consegue Conseguir tipo Você consegue stun Com a habilidade da língua Lá dele Você consegue comer o adversário E tirar muita vida do adversário Sim Então assim A troca dele na lane em si É muito forte Que também pode ser usado como suporte Claro Você consegue um stun Na lane tem nessa troca É quase Não vou comparar um brown Porque tipo O brown Tipo É um pouco mais Mais versátil o boneco Pra esse tipo de coisa Mas se você for parar pra ver O range dele não é tão baixo Ele consegue fazer uma troca legal Numa top lane Ele escala com vida E ele tem mobilidade Que é bem importante também Então tipo Ele é um boneco versátil pro top E pro suporte Mas no top ele perde esse esquema De você poder tipo Pegar um outro boneco Do seu time E colocar por exemplo Fazer um gank no mid Essa que é a diferença O que eu vejo Toboco É que Existe uma play Que você pode fazer com ele Não funciona tão bem Talvez Que o seu jungler Vem gankar o top Pra você Você descer o hill Juntamente com o seu jungler Usar ultimate ali Próximo do mid E aí chegar no dragon Por exemplo É possível É uma play a se pensar Mas é muito telegrafada É muito telegrafada Porque você pensa De que maneira Que o tanque enche no top Ele vai conseguir explorar A saúde level 6 dele melhor Levando o jungler Então é bem provável Ou seja O jungler tem que estar próximo dele O jungler que ele vai fazer Tando próximo Ele vai tentar aproveitar Já que ele está próximo E explorar alguma coisa De gank Então talvez A play no top dele Fique muito telegrafada Que é o jungler gankar Mas matarem o cara Descerem o hill E fazerem a play No dragon Por isso que eu acho Que vai acabar aparecendo Mais como Como suporte mesmo E aí Vale lembrar que Ao contrário da Kalista Ele não tem extinção de alvo Então assim No começo do jogo Você vai carregar O seu AD Carry Mas mais pra frente no jogo A gente sabe que Não tem necessidade De carregar o AD Carry Aí você pode carregar o top Você pode carregar o jungler No caso Ele vai carregar Quem tiver a iniciação melhor Provavelmente Pra surpreender o adversário Então vai acabar sendo Dessa maneira Por isso que eu acho Que top Eu não consigo enxergar ainda Só se a troca dele For tão boa Mas tão boa assim No top Que desequilibre totalmente Ele contra outros campeões Mas no geral Acho que dá pra utilizar Ele muito melhor Como suporte Tá querendo você falar Sobre essa troca Porque os números dele De sustain e escudo No E São significativamente altos Então ele talvez Seja um campeão que Até não consigo abate Às vezes Mas ele é tão resistente A ponto de fazer Uma lane phase segura Tipo uma OK Ele fica lá Fica farmando E aí quando entrar Nas team fights Aí sim Ele tem um grande impacto Que é o exemplo do Mal Kai Ele é muito mais eficiente Numa team fight Do que na fase de rotas Na fase de rotas Ele fica lá farmando Atirando lá As mandiocas Como diz o Tichinha Uma coisa que é interessante Pessoal entender Um campeão melee Um campeão corpo a corpo Ele deve respeitar a regra Que ele tem 125 de distância De range 125 Mesmo sendo melee Ele tem 125 de range Porque é basicamente A animação dele Botar sua arma à frente Ou dele dar o golpe Então 125 Por isso que a gente comentou Do tank end Porque ele tem 200 O autobox só 75? Sim, só 75 Só que aquilo que eu falei Na hora das trocas Às vezes 75 faz diferença Porque por exemplo Você hoje vive Num momento que Nos suportes Melee Você basicamente Tem um Nautilus E o Nautilus Vai ter essa dificuldade De chegar no Thumb Kent Por exemplo Numa rota de suportes O Thumb Kent Vai conseguir bater E o Nautilus não E ele fica lá Beleza, o que eu vou fazer Com esse cara Esse 75 aí faz diferença Eu até quero ver Quanto é o do Nautilus Para não estar falando besteira Porque o Nautilus Tem um hitbox tão grande Que é até capaz Dos 125 deles Não ser 125 Deixa eu só achar aqui O Nautilus Malzahar Cadenasus Nautilus Beleza, deixa eu só confirmar aqui Para não estar falando besteira É, o Nautilus é 175 É porque o hitbox dele É muito grande Mas enfim Também perde distância Para o Thumb Kent De qualquer forma Dá para fazer alguma coisa Que é 200 de melee Ou não Por exemplo Na rota do superior Você pode ganhar De uma Irelia Na troca No sentido de ataque básico De um Jax O próprio NAR Na forma melee Um Alkaio também É o exemplo Que a gente usou Recarim O que que dá para fazer Com esses 200? Dá para fazer alguma coisa Sinceramente? Ah É uma certa vantagem Mas tem um campeão Que vai Como ele falou A janela que você tem Para partir para cima dele É bem mais alta Por ele ter essa range baixa Mas overall Acho que É bom Principalmente quando O adversário está correndo Você tem mais distância Ou seja, você consegue encaixar Mais ataques Antes dele ir embora Por exemplo Uma Irelia vem para cima de você Ela gasta tudo Que ela tem para gastar E você continua batendo nela Esses 200 Vai provavelmente ser a diferença De um, dois ataques a mais Entendeu? E às vezes a gente não desconsidera Mas é interessante Mas pode valer a pena É que a gente falou É um melee Que não é melee Mas também não é range De estar entre os dois assim É aquele cara Que não se decidiu Eu acho que eu quero atacar distância Ah não, não Eu quero atacar corpo a corpo Aí fica naquele meio termo Parece o ultimate do Nasus Que ele ganha um pouquinho De range Nas skills Perdão Exato Uma coisa que eu acho que talvez Faça falta nele É ter um pouco também De gap close né Você citou por exemplo Nautilus Apesar de Nautilus ser um champion melee Ele tem a âncora Que ele consegue chegar no adversário Entendeu? Ele não vai ter coisa Desse naipe Dá para explorar bastante Em lane phases Contra ele Principalmente Tanto top Quanto Na bot lane Se a range dele é Se a range dele é baixa Tipo você consegue kaitar ele Só você ficar de olho na língua dele Para não tomar o slow Porque se tomar o slow Ele vai dar mais um ataque e outro Mas overall Dá para pensar em kaitar ele sim Somente a desse com range maior E até interessante lembrando que o control de grupo Para comer o adversário Ele tem que destacar o peixe Ele tem que dar os três ataques O aliado Whatever Mas o adversário Ele tem que realmente destacar esses três ataques Da vida base Do level 1 dele Eu sempre gosto de analisar o level 1 de um campeão Porque o level 1 É aquele level genérico Todo mundo vai iniciar um level 1 Vida base 610 É uma vida alta Ou não Para um campeão que tem que ser tank Que é o esperado Deixa eu dar uma olhada aqui em outros Porque eu ia fazer a mesma coisa Vamos lá Quanto que ele tem? Ele tem 610 O Nautilus tem 576 A Leona tem 576 Trash 560 560 Posso puxar o Alistar Super importante O Alistar tem 613 É o mesmo que o dele né? É o mesmo que o Alistar É o mesmo que o Alistar É um valor bom É Ele tem 613 E o Tam Kent tem 610 Ok Interessante Não Esse é um status bom Esse é um status bom para ele Comparado ao Nautilus por exemplo O alto ataque a mais que ele recebe na lane Isso faz diferença numa troca Sim Nossa eu estou comparando com o Alistar Meu Deus do céu Como os números do Alistar são São bizarros Meu Deus É assustador os números do Alistar Por isso que ele é tão forte Ele é bem parecido com o Alistar em questão de crescimento de HP Sim O Alistar termina com 2347 e o Tam Kent termina com 2225 É isso 100 de vida Mas o que mais me impressiona é a regeneração de vida O Alistar começa com 8.7 e o Tam Kent começa com 6.5 Tem um pouco a ver talvez com o Alistar Tem um pouco a ver talvez com isso Mas o Alistar também tem sustain Não tem desculpa Os dois tem sustain Os dois tem cura Mas compara a Armor que o Tam Kent começa e com a Alistar 27 para o Tam Kent e o Alistar 24.4 3 pontos é bastante Sim O ataque básico do AD faz diferença mesmo A diferença que a gente falou é que o Alistar tem gap closer e o Tam Kent não tem Exato Exato É uma das fraquezas dele né Sim Mas ele está gente É uma fraqueza para balancear? Essa é a grande pergunta Sim Porque assim É porque o ponto dele não é ser rápido O ponto dele é outra coisa né É que ele vai ser um suporte eu vejo playmaker né Ele vai ser E para ele ser playmaker ele tem que ter algumas fraquezas Senão imagina ele sendo um suporte playmaker E que tipo não tem fraqueza É tipo vai ser uma coisa muito quebrada pro LoL Eu sei estúpido Mas Uma coisa que dá para perceber pelo kit que eu vejo dele é que assim Ele não vai servir Ele não vai ser um champion forte em versão de lane Eu não acho que ele vai conseguir fazer isso O gank dele não é Ele teria que chegar Se ele for fazer um roaming no mid Ele tem que chegar a dar 3 hits no 3 ou 2 hits 3 né mas assim Uma skill já conta Então por exemplo se ele acertar a língua mais 2 né Mas sim Ele tem que acertar 3 tipo 3 mais a língua para ele dar um stun por exemplo Ou comer o inimigo Então você já pensa em uma versão de lane ele não é tão forte entendeu É nesses critérios que o Lunas falou né né Que realmente Sim Para pensar tem que ativar a passiva É difícil Não é tão simples Inversão de lane ele não tem um gank tão É a mesma coisa do Brown sabe Pior ainda na verdade né Pior porque o Brown você ativa a passiva do Brown Sim Outras pessoas conseguem ativar Sim São 4 stacks Mas você ajuda o Brown Mas o Brown já é um campeão ruim em versão Sim Entendeu O papel do Brown na verdade é dar o primeiro hit Depois que vem o restante em cima do adversário né Mas o Brown já é ruim em versão Então você tem que pegar e perceber que o personagem é pior ainda em versão de lane O que eu percebo é que assim Dá para explorar muito esse campeão antes dos 6 dele Tanto em versão de lane quanto em lane tradicional A troca tipo Se você pegar uma AD que tem uma range boa Ou um poke bom Você não vai ser Ele não vai conseguir chegar em você Mas você vai ter que ser muito cuidadoso em usar esse boneco Sim Sim Muito cuidadoso Se bem que ele tem esse sustain dele Que talvez isso ajude entendeu Que é o E Depois a gente até vai explicar É Esse E mais as potes Pode ser aí um negócio bem forte na lane em questão de sustain Talvez seja uma questão de dar all in nele por exemplo Tem que ver como é que vai ser O como essa passiva vai ser efetiva entendeu Em troca É só para até já começar a acostumar aqui com os nomes né O E é o pele grossa Pele grossa Pele grossa isso Até eu tenho que decorar isso aqui É devorar, regurgitar, pele grossa e viagem do... Viagem abismal? Viagem abissal 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 É que eu estou traduzindo em inglês do Wiki E a passiva é um gosto adquirido A passiva que é mais legal Um gosto adquirido Então tá bom Mas legal É verdade né O W tem o efeito de comer e expelir né Esse ressurgente aqui que em português não tem a tradução Não tem tradução pro segundo efeito do W Aliás tem mas não ta aqui no site Enfim Esse... Esse CC que ele tem no... No W... É... Estasis Esse CC é novo no jogo não é? Vamos lá Estasis... É... Ó... A unidade não consegue se mover Não consegue atacar Não consegue utilizar habilidade Não consegue ativar itens Ou usar qualquer fetiche de invocador durante um período E ele também fica... Só que esse AWO fica invulnerável E... Inatingível nessa duração Ah não Estasis é o mesmo crowd control do... Bardo É o mesmo efeito da Zonya e o crowd control da Ultimate do Bardo É... Estasis é o negócio da Zonya Assim... Fazer uma... Puxando o assunto aqui que nem vi o caso Mas agora já que vocês comentaram Pode ser uma nova tendência do LoL? Porque tipo... Bardo faz isso Agora tem mais um campeão O Zonya não vou falar nada Porque o Zonya existe desde que o League of Legends foi criado Mas... Pode ser uma tendência Podem ta querendo trazer esse... Esse... Não vou dizer CC Qual seria o termo pra isso? Essa... Esse efeito? Esse efeito do League of Legends Ah é um... Pode ser considerado eu acho Mas... Talvez... É um crowd control que também não é um crowd control Entendeu? É e não é né? É e não é Exato Mas... Aí você pensa ó... Ele tem 14, 13, 12, 11, 10 É uma... É uma Zonya pro... Pra alguém do time a cada 10 segundos por exemplo Que ele coloca Bom... Então vamos começar agora Falando das skills então dele especificamente É... Vamos lá Começando pela passiva Que eu até comentei né? Que se chama Um Gosto Adquirido Eu vou mostrar aqui tá pessoal? Vou rapidamente botar minha tela aqui pra vocês Vocês vão ver qual é o efeito da skill né? Pra gente... Poder... Argumentar melhor Infelizmente eu não posso deixar em full screen Ah tá bom É isso aqui Eu tô mostrando isso Ele deixa esse peixe tá pessoal? Como vocês estão vendo Esse peixe que fica fazendo movimento com a boquinha aí Enfim... E aí ele vai diminuindo Pouco a pouco né? De tempo em tempo ele vai diminuindo Deixa eu tirar minha câmera também Quando for... Pera aí... Tudo rendo... Então tá aqui Mostrei a passiva pessoal na stream O que eu reparei dessa passiva né? Que... Que ela... Ela... Ela estaca beleza E ela... Só que ela acaba muito rápido Se ele não continuar batendo Tipo... O efeito contrário é muito... Acho que até tá aqui ó 0.5 segundos É... Cada stack cai em 0.5 segundos São 3 então em 1.5 você perde os 3 stacks né? E lógico... Ele dura... Ele dura 3 segundos Depois que você consegue os 3 stacks Então você tem 3 segundos pra fazer o efeito De um ator do ar De comer o adversário E ele cai a cada 0.5 segundos Basicamente... É uma passiva pra ativar outras skills Sim Não é uma passiva que você fala assim Pô... Essa passiva aqui me dá mais dano Pô... Essa passiva aqui me dá vampirismo mágico Não... É uma passiva pra ativar outras skills Só que por isso... Por ativar muito rápido Ela meio que te força A você fazer a troca toda de uma vez Então se você for pra cima Você tem que se comprometer a terminar a troca Entendeu? Sim... Isso é verdade Porque senão você não tem nenhum tipo de... De... De bônus Então tipo... Se o tanqueixo é pra cima Ele vai pra jogar os 2, 3 stacks dele E depois usar as habilidades E você Neck? O que achou aí? Então... Eu... Ele realmente é... Tipo... Pra você estacar Você tem que estacar ele com uma rapidez Mas eu vi que depois de ativo A passiva Ele demora até um tempinho né? Acho que é uns... Uns 5 segundos? Que ele demora pra poder sair Quando o peixinho tá com a boquinha Nossa eu posso... Posso pegar isso aqui Pera aí só um pouquinho É um fato interessante gente Olha lá Pera aí Ele estacou... Cadê? Cadê? 3... 1... 2... 3... 4... 5... Nossa... 5 segundos É... Ele fica bastante tempo até Pra você poder usar outras... Outras habilidades O problema é você trocar isso Exatamente como o Lasse falou Sim Pra você poder fazer isso tem que fazer tudo de uma vez Aí você ativou Depois que tá ativa E você se consegue acessar alguma coisa Ah gente... Desculpa... É 5 segundos no vídeo É porque o Thumbkate já foi nerfado no PBE E o... O... O LoWiki Ele atualiza muito rápido Acredito que seja 3 segundos sim É... O oficial hoje são 3 segundos É o vídeo que tá ainda com o Thumbkate É... Então já... Já dá mais uma diminuída ainda nesse... Nesse aspecto dele Ó... E olha que bacana A gente tá aqui discutindo sobre o campeão Acabou de sair mais uma atualização dele no... No... PBE E... Vocês falando da velocidade de ataque A velocidade de ataque dele foi nerfada por level É... Ele ganha... Ele ganha... Acho que 0.03 Ou 0.03 Agora ele ganha 2.5 Ah... Ele tá fazendo de tudo pra esse boneco virar suporte mesmo Eles não querem colocar ele na top lane Já tô vendo isso Porque... Se você for perceber Todos esses nerfs que tá acontecendo desde que ele lançou do PBE até agora É pra ele ser um suporte É pra ele ter uma mobilidade Uma proteção pra algum carry Tipo... O carry tomou engage Ele vai e engole o próprio carry Desculpa... Tô bom É... Legal a gente falar na hora do que Eu não sei se eles já estão com as informações atualizadas Vou até dar uma olhada Acabou de sair... Não tá sim Tanto que a velocidade de movimento foi... Pera aí... Apesar de que a velocidade de movimento tá aqui 335 E é... E aqui já tá atualizado a 335 É... Tchau... Pessoal... Só um momentinho que eu vou conferir Se o que tá no surrender at 20 bate com o que tá no IKEA Porque daí a gente já consegue basear o Armor 27 É... Eles já atualizaram Nossa... Caramba... Já atualizaram Já atualizaram Ótimo... Então a gente já tá falando realmente do que saiu no PBE hoje Dos valores originais Beleza... Então... Interessante... Vocês meio que já preveram sem querer que realmente a passiva ia ser nerfada Porque vocês falam... Nossa... 5 segundos dura muito Diminuir pra 3 E ela cai rápido né... Isso que eu reparei... Ela cai muito rápido Um fator muito interessante dele que eu achei É... O fator mana dele Ele não gasta tanta mana Com o que? 50 de mana E agora tipo... Foi nerfado... Foi bufado talvez Pra 50 de mana Em todos os ranks É... Já tá no IKEA Já tá ali no IKEA 50 de mana Dá os 6 segundos Esse é um dado bem interessante Que você pode ficar espalmando isso daí Tranquilo na lane Se você for um suporte E ficar dando raras no adversário Sim... Mas aí que tá... Ó... A mana dele doer também é 50 Pouco... Muito pouco... E o devorar é 90 Só que o devorar é situacional Como vocês mesmo falaram É mais de usar pra proteger Pra... Reposicionar o AD Carry Etc... Ou comer o Minion e jogar no cara Que você pode fazer isso também Mas enfim... O stun dele também foi melhorado Nossa... Level 1 ele já tem tipo uma... Level 1 ele vai ter 1.5 de stun 50% de slow Ele só não vai bater muito É... O deno dele é... O deno base dele é um pouco baixo Mas ele tem um up rate interessante né Ah... O legal é que se você for pensar em termos de controle de grupo Você vai ganhar... Se você maximizar essa skill você vai ganhar 20% a mais de slow É verdade Tem que ver Porque as vezes... As vezes compensa você botar um ponto só nesse Q E você investir por exemplo no devorar Ou mesmo na... 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 Na passiva Tipo os skills dele Sabe o interessante? Que... Lógico que a gente já tá falando do... Do atualizado Mas é engraçado ó... Antes... O... Tamquente no Q É... Todas as skills era tipo... Ia de 50 a 90% A porcentagem de 20 a 60% O... O stun de 1.1 a 1.5% A Riot pegou e deixou tudo a mesma coisa Falou não... Vai ser um padrão Quando ela faz isso? É isso que você falou né? Que é realmente trazer como suporte? Eu acredito que sim Toboco Eu acho que a intenção deles é formar esse boneco como... Como um suporte mesmo Porque... Senão tipo... Vai virar maior enrolação no LoL Já tem... Tá tendo Nautilus Top por exemplo Nautilus foi feito pra ser suporte E tão usando Nautilus Top atualmente Entendeu? Então acho que a intenção deles estarem nerfando dessa forma É colocar o boneco pra ele ser só suporte Mesmo de fato É o que a Riot tá querendo É interessante Posso estar muito enganado Não, não sei sim Até uma coisa legal do TudoHandle A gente já tentou prever onde os campeões iam E as vezes o pessoal descobre umas posições Tipo... Lançaram um suporte O cara vai jungle Sabe tipo... Eco jungle Tank É um negócio que ninguém previa que acontecer E o pessoal começou a usar Por causa do dano base dele Sim Mas enfim Então beleza A passiva a gente já explicou o pessoal Acabei de deixar de novo o link aí no chat da stream Pra galera ver Agora a gente vai falar do Q Que em português ficou a tradução como língua chicote né Vou mostrar o vídeo aqui pra galera Deixa eu só mudar minha tela Só um momentinho Aliás deixa eu ver uma coisa... Ah tá Ele fica na frente Então peraí Vou fazer isso aqui mesmo Tela principal Beleza Vou mostrar aqui o Q pra vocês Pronto Já tá aparecendo na stream Que é essa língua né pessoal que ele usa Ele... Ele causa lentidão Aqui ele vai usar o Nanami Vai causar lentidão Ele não cria uma... Ele cria uma carga da passiva Perdão Com 3 stacks ele dá o stun Beleza A gente até comentou Ok Vamos voltar aqui pro... Pra nossa tela Perfeito Beleza Então é o seguinte Vamos falar dos números dessa skill É... Alcanço 800 Um alcance interessante Custo de menos 50 né Que a gente até comentou Custo muito baixo Tempo de recarga 6 segundos Então você pode spamar É... O dano mágico dele Vai de 80 até 220 E tem 70% de AP Ratio E o Slow vai de 50% Até 70% E se tiver estacada com a passiva Ele dá 1.5 segundos de... De... Atordoar né E deixa eu ver uma coisa aqui Ele pode ativar o devorar Durananana Tá enfim Eu não sei porque que ele fala Do devorar nessa skill Mas enfim É... Bom... Você tem os dois efeitos Você tem certeza da lentidão Eu entendi já o que que é do local O que que é? Você entendeu o que que ele menciona o devorar? Você pode castar o que dele quando você tiver com alguém dentro dele? É isso? Você tá com... É... Você pode castar o... Quando você joga a língua Quando a língua tá chegando no céu Você pode castar o devorar É isso mesmo Sim Você pode jogar a língua e devorar alguém Se você tiver com as duas skills prontas Você consegue... É... Comer o cara de longe Não... Estum comer Acho que essa é a ideia Tipo... Será? É tipo... Ele puxa o cara pra dentro da boca? Ele come o cara? Sim... Sim... O que tá falando aqui no Taltip é exatamente isso Ativar e devorar enquanto a sua língua está no meio do ar No meio do trajeto É... Para devorar monstros e minions de uma distância Ah... É só pra monstros e minions É verdade Ah tá... Perdão... Perdão... É... É só pra monstros e minions Sim... É... Agora que eu vi É... Monstros e minions É... É mais pra você... É mais pra você comer o minion E tipo... Cuspir ele de volta num alvo Por exemplo... Pra dar poke Sim... Tá certo galera É só dos minions Calma... Gente que... Eu que me acabei... A gente exaltou na verdade É... Caraca... Ele é muito forte Mas enfim... Caramba... O que vocês acharam dos números? Tanto base quanto de AP ratio E principalmente a lentidão Porque o Autordog a gente já comentou É 1.5 Beleza... Isso não vai mudar em nenhum level Mas... Você ter certeza Que você consegue causar 50% de lentidão E ainda tem um dano base ali Pra ajudar um pouquinho mais Apesar de ele escalar com AP Esse dano Do que vocês veem aí no League of Legends É um dano ok Ou não É um dano realmente muito forte Eu acho que é um dano bom pra dar haras Eu acho que essa daqui vai ser a skill que você vai upar nele De qualquer forma Porque... Fazendo cálculos aqui por exemplo Ah... Com 40% de CDR Se você conseguir atingir isso Claro do suporte Você não vai conseguir atingir 40% de CDR nele Mas você consegue fazer esse spell ficar com 3.6 segundos É... De 3.6 segundos Se você for pensar É bastante tempo pra você poder ativar a passiva dele E pra você poder ativar a passiva dele Você tem que ficar ou dano alto ataque Ou ficar spamando spell no adversário Então talvez Se você... Só upar esse spell aqui Pelo fato do haras dele aumentar Que o dano mágico aumenta Ainda que aumenta com 70% de AP Que não é uma coisa tão pouca pra um suporte E o slow dele ainda aumenta Que aumenta o... O tempo né Do slow Da lentidão Sim Eu acredito que assim Essas daqui são status bons Pra uma spell Onde você foca ela Onde você upa ela E você atinge level máximo na level 9 Você consegue ficar dando bastante haras Eu acredito que seja isso Numa comparação O que eu achei desse skill O que eu achei desse skill É que com o ultimo buff que eles deram Eu não sei ainda se vale a pena maximizar ela Talvez no matchup Onde você não consiga entrar tanto no adversário Vale a pena Mas você tem que pensar o seguinte Você... Eu acho que o CC que você tem com ela No nível 1 Já é um CC muito forte É 50% de slow Mais 1.5% de stun Quando você acerta a terceira carga Talvez Aí a gente tem que ver a conta Ver quanto que o devour cresce Por exemplo Quanto que o W dele cresce Porque as vezes compensa mais Se você tem mais espaço Pra você dar win no adversário Você ter o devour upado no começo Entendeu? Uma coisa que... Eu não consegui achar informação ainda Taboco É... Se... De acordo com o que você vai pondo o ponto No... No devorar No W Se... O... O bagulho que você faz de comer o minion E cuspir de volta no cara Se o dano vai aumentando Porque eu tenho a informação do nível 1 Que é 100 de dano Mas depois disso Eu não estou achando Nenhum dos dois sites na verdade Eu estava procurando isso Eu estava procurando isso 100, 150, 200, 150, 300 300 de dano mais 60% do AP Quando você joga o cara fora Você... Tá, isso aqui dá muito mais dano Isso aqui é... Isso aqui é... Talvez sim melhor mesmo Nível 3 você daria 200 de dano Mas você só vai conseguir... Você só vai conseguir 200 de dano Com o nível... Último nível do que? Só que assim... Tem um negócio aqui ó... Magic damage 20 até 32% da vida máxima do alvo Que é aquilo lá que a gente viu Do chogar com 9 mil de vida Perdendo 6 mil É isso aqui? Só que você diminui com... Só que é... Não, não É o projétil É quando você come o... O minion e você cospe o minion no cara Você faz dano Não, tudo bem Mas dentro do... Regurgitated Nossa, que palavra Regurgitate É regurgitar É regurgitar, então melhor ainda É... Também está mencionado o magic damage Tenho certeza ou não Ué, eu vou te mandar o link de novo Não é possível Que eu estou vendo Não, eu achei Agora, essa informação que eu estava procurando Aí agora Porque é o seguinte... Tudo bem Vamos falar o seguinte Que a gente está pulando aqui Porque a gente está falando do Q É... Tem algo... Uma coisa que eu quero entender do Q Ele pode surtir efeito numa lane phase no top, por exemplo? Você consegue trazer um campeão no top por causa do Q? Ou não? Só em matchup que você não tem espaço para você entrar no cara É a mesma coisa do bot Um matchup que o cara... Que você precisa dar muito mais poke no cara Porque você não tem... Sei lá, o cara tem um... Uma skill para fugir muito boa Ou o cara bate de longe Que você não acha espaço para você... Utilizar o devourar para cima dele Então o seu app maximizar o Q, entendeu? Mas tirando isso... Eu acho que você colocar um ponto no Q e colocar o resto no W é bem mais efetivo É... É que AD Carry é range, né? Então tipo... Para você poder raracear uma AD Carry na bot lane talvez seja uma boa opção Mas no top, se você consegue ser uma matchup melee Aí vendo esse dano que o W dá aqui... Talvez o W seria mais forte, mas... Acho que... Mas eu vejo que mesmo no bot você consegue... É... Talvez colocar o... Maximizar o W em algumas situações, entendeu? Às vezes se o AD tem uma range curta, por exemplo Você consegue explorar isso muito bem É... Se pensar que você não precisa usar isso no AD só Você pode usar no suporte do cara também Para pegar uma kill Às vezes o suporte do cara é um suporte melee, por exemplo Você tem muito espaço para usar o devourar nele Você tem que lembrar... Depois a gente comenta da skill e até já dá meio que... Um spoiler Mas dá para fazer um combo muito bom também com essa skill Então acho que... Se quiser mencionar... A gente vai mostrar o vídeo depois, né? É legal mostrar o vídeo depois do W Quando o suporte do cara for melee Você tem que lembrar que além do dano que você vai fazer nele Você pode colocar ele talvez na direção da torre, entendeu? Sim, sim Isso aí mesmo Então... Às vezes compensa por causa do matchup Ou o AD não tem uma distância boa Ou o suporte dos caras é melee Então você consegue explorar muito disso Sei lá, ele vai para cima do seu AD Você já bate nele, dá uma língua, três stacks Come ele e joga ele em outro lugar, entendeu? Tem esse porém de ser colocado É que... O que eu percebo do Thumb Cage É que assim... Você tem que pensar muito bem na hora que você vai usar as skills e de que forma Pô, eu vou usar no meu aliado ou eu vou usar no adversário? Eu vou tentar o quê? Para tentar realmente criar os três stacks e devorar ou dar o stun Ou vou proteger meu time? Ele me lembra um pouco o Alistar O Alistar é aquele campeão que todo mundo acha Ah, pula, vai para frente Calma, amigo Às vezes o Alistar tem que jogar na backline Às vezes o Alistar só está ali para defender o AD Para empurrar o adversário Ou para isolar Que é a jogada ofensiva que você falou, né? Devorar e jogar para torre Então é muito situacional Os jogadores de Thumb Cage vão ter que perceber muito o time de tipo Quando que eu devo ir para cima e quando eu devo recuar E jogar de forma mais para o meu AD Ou para o meu time Sim Você tem que ser bem cuidadoso Sim, é um campeão bacana É um campeão de... É um campeão inteligente, eu diria De mecânicas inteligentes Tipo, você tem que pensar muito bem o que você vai fazer Para ajudar o seu time Uma coisa sobre o Haraz Do Q, né? Eu puxei aqui as estatísticas da Sona Para comparar Porque a Sona tem o tempo de recarga parecido no Q, né? O do time quente são 6 segundos O da Sona é 8 A Sona até gasta menos mana no início do jogo 45 no índio do valor Mas termina com 65 Próximo também do time quente Mas o dano da Sona É bem menor Então você tem mais tempo de recarga Um pouquinho menos de mana, ok? Mas mais tempo de recarga Com um dano bem menor Só para você terem ideia O dano da Sona vai de 40 a 200 E o time quente começa em 80 Nível 3, quanto que a Sona tem? Nível 3 a Sona tem 120 O time quente tem 150 Mas o AP Rate da Sona é 50% E o time quente é 70 70% É isso que eu falei, entendeu? Só que a Sona tem o Power Short, né? E ela tem o range para bater, sim Sim E a Sona é certeza que você vai acertar Sim É É o preço que você paga É o risk reward do campeão Exato Mas Depois que a gente falar do W Aí eu acho que dá para mostrar mais o meu ponto Porque eu acho que em alguma Na maioria das lentes Maximizar o W é mais efetivo Bom, já que a gente está falando do W Eu vou mostrar o vídeo aqui do W até o pessoal Para eles entenderem como funciona o devorar Acho que é isso que é o mais complexo a dele Como é que é? É devorar e... Regurgitar 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 Boa sorte na Hano, tô louco Ah, eu vou falar o W Eu vou falar jogou fora Comeu e jogou fora Vou falar qualquer coisa de gênero Mas enfim Enfim, vamos mostrar aqui na telinha para vocês Bora que bora Esse é o devorar, galera Então vamos lá Está aqui Estão vendo? Ele comeu o Minion, né? Aqui nessa parte Ele está segurando o Minion Ele está com 95% de Slow E segura esse alvo Que ele fica naquele efeito chamado Stasis Que a gente comentou Que é o Stasis Enfim, ele fica inavejável Não pode usar nada E blá, 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 blá Bom, seguinte Vamos ler um pouquinho aqui da skill Quando ele... Até já meio que expliquei, né? Mas enfim O tempo de recarga dela É de 14 até 10 segundos, né? Level 1, 14 Level 5, 10 segundos Custo de mais 90 O alcance é 250 A duração Do... Do tempo que você pode ficar Com um Minion inimigo Com um monstro neutro da jungle E com um campeão aliado Vai de 4 segundos até 6 Lembrando Sempre leve 1 até o 5 Se você está com a passiva ativada É... Então é um negócio de redução Redição da duração Ah, tá! Aqui é justamente do inimigo, né? Campeões inimigos podem também ser comidos, né? A duração é diminuída A duração vai de 2 até 3 segundos Mas 2 segundos é muita coisa Você tirar um cara por 2 segundos da teamfight Principalmente se for um AD E aí tem aquele efeito que eu comentei, né? De ele não consegue enxergar nada em área Ele não consegue usar as skills, etc e tal Quando o Thamkent Comeu um aliado Ele ganha um bônus de velocidade de movimento E dobra a movimentação dele em direção a inimigos É... Só que ele fica com lentidão De 95% Se ele comeu um adversário Qualquer coisa você me corrige aí, Lunasa Sim, tá certo, tá certo Tá, o movimento speed dele Aqui aparece de 15% a 25% Deve ser justamente o bônus de velocidade de movimento Quando ele come um aliado Ok? E depois de um pequeno delay Ele ganha a habilidade regurgitar lá Que para campeões aliados Ele pode jogar fora e liberar eles Que... Nossa... Em minions e monstros ele pode cuspir Isso, ele pode consumir Exatamente Quer dizer, consumir não, né? Ele pode consumir Não Cuspir Enfim E aí o regurgitar ele... É o expelir, né? É o jogar fora Ele dá dano mágico Que vai de 20% até 32% da vida máxima do alvo Mais 2% por cada 100 pontos de AP E o dano do projétil, né? O dano que você quando joga, né? Espele Vai de 100% até 300% mais 60% de AP ratio Minions e monstros você pode jogar fora, né? Comer e jogar fora Deixa eu só ver mais alguma coisa aqui E atingir um inimigo ou terreno Não, pera Hit a enemy or terren And dealing magic damage Ah, tá! Você pode ir jogar fora e causar dano mágico em ar em todos os inimigos, ok? Os campeões aliados Spatford Meu inglês aqui bugou Cuspir pra frente Ah, tá! Cuspir pra frente Se ele for parado Stop if they hit a enemy or terren Para se ele acertar um inimigo ou um terreno Por exemplo Ele comeu um aliado Aí ele vai cuspir o aliado pra fora É... Ele... Essa range dele cuspir vai ser bloqueada se tiver um inimigo Ou até mesmo terreno na frente, entendeu? Ah, tá! É, não é como o quê do Varos, por exemplo? Que vara o cara Ele para Só que... Aí a gente vai ver aquele vídeo daqui a pouquinho Sim Que mostra que na verdade Dá pra... Você consegue fazer... Em alguns terrenos você consegue fazer isso Exatamente Mas... É... Pode... Pode... Pode falar já da skill, Toboco? Eu vou mostrar o vídeo Ou se tem mais algo... Ah, sim! Mostra o vídeo aí A gente adiciona É... Vou deixar o vídeo aqui no chat da stream também Pra galera que se quiser ver no próprio PC Né? Mas enfim... São 5 minutos de vídeo... 5 minutos e 40 e a gente vai comentando o vídeo enquanto tá rolando Eu vou lembrando aqui o Lunassi e o Neck Porque... Apesar que o... O delay da stream é bem pequeno Mas de qualquer forma é bom... Uhum... É bom vocês irem junto comigo Mas vamos lá Começou aqui... É... Ele não pode yutar e voltar à base se ele tiver comendo um campeão Se ele tiver comendo um campeão Não importa se é aliado ou se é inimigo É o primeiro ponto dele É... 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 Olha que engraçado Quando ele... Quando ele... Eu pausei o vídeo Quando ele upa o W O devorar pro level 2 Ele pode... Devorar um... Um aliado e usar o teleporte Eu não só entendo porque que tem que ser level 2 Tipo... Não teve nenhuma especificidade Será que... O... O... O meu level 1 Se ele engolir alguém Ele consegue usar o flash Ou tem que tá upado também o W? Não... Você não pode usar o flash se você comer alguém É desabilitado O flash fica desabilitado Até acho que é uma forma de balancear ele né? Porque ele fica muito quebrado Mas só que que eu achei engraçado Por que raios que o W tem que ser upar o level 2 Enfim... Aí quando ele devora alguém ele pode usar o TP Gente... Dá pra fazer umas plays Isso pode ser bug... Isso pode ser bug às vezes Entendeu? Sim... É pode ser mesmo Pior que pode ser mesmo Porque eu andei vendo jogadores utilizando o Thumbcate no PBE e o flash bugava Você ficava com o flash desabilitado o jogo todo Sim... Às vezes é um bug que eles não corrigiram ainda Mas enfim... Porque não faz sentido nenhum Continuei o vídeo... Você pode usar cura, flash e fantasma quando tá com o campeão aliado dentro de você pra salvar ele Então aqui no exemplo ele utilizou o curar dele junto com o zillion comendo zillion É cura? É cura, flash e fantasma Com um aliado Com um aliado Com um aliado só Ah tá Você não pode usar o flash com o inimigo Vamos lá Não pode usar flash nem fantasma enquanto você estiver comendo o inimigo Beleza? Porque a gente comentou Sim Até engraçado aqui no vídeo Ele usa o fantasma e o efeito do fantasma some Não acontece nada Só que curioso Ele fica com 121 de velocidade de movimento sem bota comendo o inimigo 121 Bem pouco Ele fica bem lento Olha o que a gente falou das paredes Ele não pode jogar inimigos pelas paredes Mas ele pode jogar aliados E são só algumas paredes Sim, só as paredes mais fininhas Eu acho que é o mesmo hitbox, por exemplo, do Asas Quebradas da Riven de atravessar a parede As mesmas paredes que ele atravessa e faz as quebradas É as que ele atravessa com o cusp Essas paredes mais finas do jogo Olha a parede do dragão Ele consegue ajudar Passou a Lux aqui Parede do azul Também passa Tranquilamente E ele vai mostrar uma parede que não vai passar que são ali próximo dos lobos Sim, as mais grossas Bizarro Só que tem um problema Aí ele não pode ser suporte Isso é problema Sim Mas as interações que ele tem com a Kalista são bizarras Eu fiquei com um nó na cabeça Eu vi cada jogada umas 3 ou 4 vezes Para ver o que estava acontecendo Aqui é outro exemplo Kalista pode usar Pode roubar, digamos assim O campeão aliado Se você entrou dentro do Tamquente Por exemplo, eu sou suporte E entrei no Tamquente Aí a Kalista ulta Eu saio do ultimate do Tamquente É muito divertido isso A gente está vendo agora o exemplo Ali o Tô Estava com o Echo dentro dele A Kalista quando terminar o ultimate do Tamquente A Kalista vai clicar R E ó O Echo aparece do lado dela Nossa, a Kalista é outro boneco de meu Deus, cara Fazer isso daí é muito forte O pior é que é forte mesmo É muito forte A bot lane da Kalista com o Tamquente Parece ser muito forte Olha que curioso isso aqui Kalista pode usar o ultimate Para roubar um campeão aliado Que foi comido pelo Tamquente Também isso aqui é muito forte Porque vamos supor que você está em uma rota Que, sei lá Você está de Nautilus e Kalista E o cara vem com o Tamquente E o AD que for Bom, beleza O cara comeu o meu suporte Beleza, eu ulto e tiro ele dali Imagina o Tamquente vai lá Qual o meu adversário Aí a Kalista ulta E ele vai para a torre E aí ele solta o cara embaixo da torre Chegou a mostrar É isso que eu ia falar Chegou a mostrar alguma coisa Do Tamquente Se ele comer um inimigo E a Kalista usar o ult dela Se eles conseguem reposicionar O cara viaja junto Eu não sei Eu não lembro Foi tanta coisa que apareceu nesse vídeo Que eu não lembro Eu não lembro de eles mostraram em torre Isso que é engraçado Nada com dive Não Ó, peraí Quer ver, Zepo? Vê se ele consegue A Kalista pode usar o ult e dar um grab no Tamquente Com o campeão inimigo É Isso pode ser usado para ajustar A gente falar aqui ó Throw enemies under your tower Sim Isso é muito forte Só vai entender ó Ele come o adversário pessoal E a Kalista joga o adversário Pra próximo da Kalista Só que ó, tem um detalhe Contorna o movimento speed ruim dele Quando ele come o adversário Só que tem um problema A gente pode ver ali no vídeo O adversário fica do lado da Kalista Quem pula é o suporte Não sei se vocês me entenderam Vamos supor O ultimate da Kalista Você pega o cara E o cara se joga onde ele quiser O adversário fica do lado da Kalista Quando o ultimate termina Então eu vou voltar o vídeo aqui Pra eu só entender melhor Se Kalista estiver debaixo da torre Não tem problema Se estiver debaixo da torre Não tem problema, perfeito Mesmo assim Você meio que fechar isso Se você faz isso com AD Por exemplo Você fecha espaço nele Porque a Kalista Ela tá numa range perto com AD Ela não tem problema nenhum Ela vai ter mais espaço Pra ele tacar lança em cima dele Por exemplo Ainda é uma Não precisa nem ser dive É simplesmente uma situação Que o cara devorou Se puxou pro lado E foi, entendeu? É, o vídeo termina com umas brincadeiras Com bardo e trash Mas isso dificilmente vai acontecer Porque são três suportes Sim Que é o bardo abrindo o campo O tobogã Daí Enfim Ele clica na lanterna Às vezes não clica Mas é É mais só brincar só Sim Engraçado Que buga Tipo Ele passa pela Pela parede E não Ah, isso é muito legal Isso aqui é muito legal Se tiver thumbkent no top E um trash suporte O thumbkent ultou E o trash jogou a lanterna Quem clicou na lanterna Não viaja junto com o thumbkent Sim É... A viagem dele é... Só vai dois quando tá com a Kalista, né? Pelo que eu percebi Ah, o ultimate do nock Steal do damage Se o thumbkent aliado devorar o inimigo No ultimate, né? Porque o ultimate para nóia causa dano Porém se for o oposto não causa dano Sim Ah, o que pode ser interessante De duas pessoas viajarem com ele É de, por exemplo Ele engolir uma pessoa O Shen utah nele E ele e o Shen utah role Aí chega o Shen utah Com o seu submarino E ele cospe a pessoa que tava dentro dele É bizarro Tem muito... Eu acho que pode Tem muito combo com esse campeão Assim, se você for olhar É a mesma coisa com a Kalista Assim, todo campeão que... Que tem alguma particularidade Tipo, ela pode trabalhar com ele junto Só que o dele é melhor ainda Porque é um negócio que tem uma range alta Aí no final do vídeo eles mostram Dois tão quentes brigando Tipo, só por Forfair Ele fala Só por diversão Mostrar dois tão quentes brigando Mas beleza Então esse é galera A gente mostrou um vídeo Bem bacana esse vídeo Porque mostra já várias possibilidades do W dele, né? Então vocês conseguem Já meio que visualizar os combos Que são possíveis aí De fazer com o time quente Mas a gente falou um pouco do dano, né? Que ele consegue causar Até que ponto é interessante Ele comer o Minion E jogar no adversário Para causar o dano em área E... Enfim O que vocês conseguem ver Além do Do que a gente já tinha falado O que mais dá para fazer com o devorar? No sentido de skill mesmo Propriamente dita Além do sol comer o adversário e tal Tem várias coisas Por exemplo Se você engole um aliado Não é necessariamente Para você defender ele Você pode... Você viu que quando você engole um aliado Ele ganha movimento speed Então o que você pode fazer É uma lane phase mesmo Se você tem um AD que precisa fechar a distância Você simplesmente engole o seu AD E parte para cima do cara Você tem um shield Para bloquear o dano Que os caras vão fazer Você cospe o seu AD para fora E você começa a bater, entendeu? Por isso que eu falo Que essa skill, na minha opinião Tem que ser maximizada Porque o custo-benefício dessa skill É tipo insano Ela tem 3, 4 tipos de usos diferentes Numa skill só E o dano dela é bom Entendeu? Porque você pode usar ela para... Mas eu não acho que Que o cooldown é muito alto E que ela gasta muita mana Para você maximizar Cara, o cooldown Eu acho que Level 3, 12 segundos Eu não acho que seja um cooldown alto 12 segundos E questão de custo de mana Sim, o custo de mana É um negócio a se pensar Talvez usar esse skill Como a gente falou Usar esse skill como poke Não compense Ficar comendo mino E cuspindo no cara Tipo, você não vai ter mana para fazer A não ser que seja uma situação Tipo, eu quero sniper o cara Entendeu? Quero sniper a bot lane dos cara Deixar matar os dois cara Porque faz dano em área Mas, overall Essa skill é muito boa Porque tipo, ela protege o seu AD Ela cria meio que um all-in Que você faz com ele Você pode comer ele e partir para cima do cara Ela cria, como a gente falou já Tipo, o dano dela é um dano legal Pô, 26% do HP do cara É um quarto do HP do cara E no começo do jogo Você tem que lembrar Que o pessoal não tem tanta MR Ou seja, o dano dessa skill Não vai ser tão reduzido assim Então, você pode acabar fazendo isso também De engolir o cara Sabe o que eu achei bizarro? É justamente o dano Sabe com o que eu vejo ela combando? Pode parecer bobo Com a Vayne Por causa do dano por vida máxima Pessoal, tipo assim Será que... Vamos começar pensando nas sinergias Quem que, por exemplo O tamo que a gente pode fazer Um dual lane E o AD carry ser muito beneficiado? Kalista Kalista Primeiro lugar Disparado Vamos e vamos ver Kalista é tier god dos ADs E ninguém discute isso É absurdo O que a Kalista faz No League of Legends Ninguém consegue fazer Nem perto do que ela faz Essa é a mais pura Mas... Tem vários casos Por exemplo O urgote Será que cai com ele o urgote? Cai Tipo, ele traz o adversário para trás E aí o tamo que a gente come É o mesmo mecanismo da Kalista Na minha opinião Ele pode funcionar com Vayne também Você pode engolir o cara O cara começa a bater em você Você liga aquele shield do E E tipo, você traz a Vayne mais próximo dos seus adversários Por exemplo Porque pelo bônus que você ganha Provavelmente você vai correr A Vayne vai correr mais rápido Então ela não vai tomar dano Esse é o potencial O que acontece? Às vezes a Vayne tenta dar all-in Só que ela toma muito dano antes de entrar Com o tanquente ele meio que pula isso Se ele come ela Só ele vai tomar dano E depois ele cospe a Vayne em cima do cara Por isso que a Vayne está na range Ela consegue fazer muita coisa Entendeu? Que é o problema da Vayne Exato Mas eu acho que você usaria isso daí Mais como uma proteção mesmo Sim Porque se for pensar para follow up A Vayne já tem status para isso A própria passiva dela e o Trumble Já estão para isso Entendeu? Só que você toma dano Nesse trajeto que você fez Você tomou dano, entendeu? Só que sim Como defensivo Muito mais que ofensivo Mas se você tem uma janela Para você partir para cima Ele pode fazer isso também O legal desse skill é exatamente isso Tipo, ela serve para tanta coisa Que tipo Ela é muito Por isso que eu falo Que eu acho que maximizar ela Vale a pena Ela é versátil Ela é muito versátil Ela tipo Ela é poke Ela é dano Relativamente alto num alvo Ela é proteção para o seu AD Ela é questão de você dar um all in Tipo, ela serve para muita coisa Mas você usa ela uma vez só durante cada troca Sim Por exemplo O Q você pode usar ele duas vezes durante uma troca Mas é a versatilidade Eu acho que a versatilidade dele Que tipo Que define mais a questão dessa skill Eu acho que é a questão de versatilidade Você tem uma skill que tipo Tem uma situação de você Tem um cara com a vida baixa Você come o cara e mata ele Se tem uma situação que você Precisa proteger o seu AD Você protege Tem uma situação que você pode dar all in E você consegue dar all in E você ter tipo Isso disponível mais vezes Uma skill tão versátil assim Que eu acho que é importante Você vai perdendo poke, claro É o que eu falei Eu acho que é muito questão De qual lane vai estar jogando, entendeu? Se for uma lane que tem o range muito alto Não vale a pena pegar essa skill Você só vai se ferrar com ela Se a gente vai jogando contra uma Soraka Por exemplo Que você vai dar poke lá infinites E ela vai curar infinites Aí não vale a pena Aí vale a pena o pau W mesmo Mas eu acho que uma lane Numa lane por exemplo Que você tem um suporte em melee Que normalmente Estaca bastante vida Você tem uma skill dessa Vale muito a pena Eu só consigo Sim Eu só consigo imaginar o suporte do cara O cara sendo totalmente destruído Por esse campeão Você cuspindo o cara Para fora Sei lá 100% do HP dele E continuando batendo Só que então não é assim Ah e outra coisa Eu tô pouco Lembrar que esse skill Além de dano Além de mobilidade Ela ainda tira alguém da fight Na troca Entendeu? Ah você comenta aí Que tipo 2 segundos Ela atira o adversário Aliás 3 segundos no nível 5 Sim no nível 5 Por exemplo Se você colocasse 3 pontos nela Você tem 2 segundos e meio Às vezes Se você comer o suporte dos caras 2 segundos e meio É o espaço que o seu AD precisa Para matar o cara Entendeu? Sim 2 a 3 ataques básicos Ou a mesma coisa Comer o AD do cara Para o cara não fazer dano Por exemplo E matar o suporte Sim Um suporte mais squishy Vai que eventualmente é squishy É um suporte Sei lá Uma N É Esse é exatamente o meu ponto Por isso que eu acho que esse skill Por isso que eu acho Porque quando você vê o Q dele Tudo bem Você tem mais espaço Para atacar ele na lane Só que O dano dele Tipo 150 Um dano Whatever Lembrando que você consegue fazer mais dano Com o negócio Se você fizer no alvo E o slow dele não cresce muito Cresce 10% de slow E o stun dele não sobe nada Quando você maximiza o Q Então tipo assim É É uma skill que eu só vejo funcionando Tipo Maximizar o Língua chicote dele mesmo Numa lane Que você não tem tanto espaço Para usar o devorar Mas do resto O devorar é muito bom E eles buffaram essa skill ainda né É Eles buffaram Ah não, pera O W O W Deixa eu ver aqui O Wiki já está mudado Não está Já 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 Não, tem um Tem um negócio que não está O movimento speed que você tem Quando você come um aliado Não está mudado É verdade Aqui é de 30% a 50% E lá do Wiki Olha isso Nível 3 Você come sua aliada Você ganha 40% de movimento speed Para cima de inimigo É muita coisa É bastante É bastante É uma skill que Sem contar que Deixa eu ver É Inimigo É para dar chase Você pode usar ela Ah E olha que interessante Você tem Você tem Não, mas peraí Você tem metade do efeito E além de tudo Você tem metade do efeito Se você não estiver correndo Em direção ao Ou seja Você ganha 20% Quando você estiver correndo E 40% Quando você estiver Indo para cima dele Isso no nível 3 No caso Seria o power spike Da lane dele Eles diminuíram O tempo de recarga Nessa última atualização E eles aumentaram O dano que ele causa Sobre monstros neutros Sim Vai até 600 agora Ó Uma coisa Ele come o barão E o dragão? Acho que não né Também acho que não Eu não vi nada Eu não vi um vídeo Dele comendo barão e dragão Eu acho que seria bizarro Exato Eu acho que Eu acho que dragão e barão São monstros épicos É Eu acho que Monstros épicos Eu acho que ninguém consegue fazer isso Vermelho e azul sim Ah Porque senão Eu conseguiria né Também mover ele Talvez com W Se ele fosse O dragão sim O barão é Não tem como mover o barão Só a pop Lá em 2012 Aquele bug Nossa muito legal Cara Sim Cadê o rework dela Mas enfim Não Interessa Eu acho que dragão e barão Só entender Dragão e barão São monstros épicos né Na termologia do LoL E monstros épicos Tem efeitos que Nenhum campeão consegue O dragão se move Mas dentro do covil dele O barão não tem como mover ele E aí existe alguns critérios Que monstros épicos Não sofrem certos debuffs Causam certos debuffs Então enfim São coisas do LoL Porque imagina Se você comer o dragão É uma coisa Bizarra né Você comer o dragão né Até porque ele é muito grande O barão então nem se fala Mas enfim Não se vê que a física no LoL Não é muito respeitada né Lá pega o pequeno Porque pega o grande O último ganha de show guy E assim vai Mas enfim Interessante Eles buffaram realmente a skill Nossa Sabe o que eu achei engraçado Que ele tá sendo Ele tá sendo muito buffado no PBE Sim Eu acho que ele tá sofrendo São debuffs Será que é trauma da Riot Ter soltado o eco ao P do jeito que tava E agora estão com medo De lançar um moleque Pra ficar ao P do jeito que Tipo Pode vir Sabe o que é engraçado né Que o LoL antigamente A gente até falou isso no TudoRandom Na semana passada Antigamente Os campeões lançados no LoL Eram muito fracos Sim Muito fracos Tipo assim Eles lançavam Eles tinham que buffar 2, 3 vezes Pra galera começar a usar E hoje E atualmente Eu vejo o oposto É o contrário Eles estão sendo lançados Muito fortes Tipo Acho que só o Bard talvez Talvez o Bard Mas que também tinha um efeito bacana Galera que demorou um pouco Pra entender a ideia dele Mas Kalista Echo O Azir Cara São campeões São campeões que são top pick no competitivo Top pick Será que não é uma jogada de marketing da Riot? Porque se ela lança um boneco onde ele é fraco Ele não vai aparecer no competitivo Logo ele não vai aparecer pro público Se ele lança um boneco que é forte Logo ele vai aparecer no competitivo E vai aparecer pro público Faz muito sentido É Aí a gente já vai pras conspirações Sim Aí já vão começar as conspirações aqui do LoL Porque se você lança um campeão que é muito forte O pessoal vê que é muito forte A tendência é o pessoal comprar Porque pô Eles querem aproveitar enquanto tá forte Entendeu? O que não acontecia antigamente Antigamente saia o campeão O pessoal às vezes comprava por curiosidade E via A Nami Eu lembro quando a Nami saiu A Nami era horrível Bizaram acho que uns dois, três pets Bufando ela pra ela ficar forte Eu lembro disso A Nami era um suporte bem fraco O pessoal lembrou do NAR aqui no chat O pessoal falou do NAR Que o NAR era fraco ou que o NAR era fraco? Que o NAR era fraco e sofreu buffs Eu realmente não me recordo Por isso que eu não consigo... Eu acho que o NAR foi mais questão do pessoal aprender a jogar com campeão Igual o Bardo Sim O Bardo ele é muito difícil de ser jogado E o NAR quando ele lançou O pessoal tinha que ter a manha ainda de controlar a fúria De saber a hora certinha de entrar na machine fight De não entrar E aí ao tempo as pessoas foram aprendendo a jogar E ele foi começando a aparecer Porque eu até lembro que eu vi um pessoal discutindo sobre o NAR Se ele ia funcionar ou não E eu lembro que sei lá Acho que uma semana depois Habilitaram ele na Coreia e o pessoal tava jogando com ele já Foi meio que a resposta Foi bem isso? Se ele tava bom ou não Bufaram ele depois Mas eu acho que A gente tem que lembrar que esse jogo Muitos dos buffs e dos nerfs São baseados não em hate de solo kill E não no competitivo Sim Engraçado isso né? Sim Na verdade Se você parar pra pensar Tipo É no mínimo cômico Que a solo kill que influencia no competitivo Mas o competitivo também influencia no solo kill Porque o cara vai lá Aí você é pro robô Que tá até aí atrás do NEC Pobre O cara joga de eco pra caramba O cara do Nossa Conseguiu ganhar Várias trocas Aí o cara vai lá no solo kill Joga com o eco Aí joga mais ou menos Porque não é o robô né? Aí ele acaba ensinando Fazendo coisa errada Mas acontece Acontece De qualquer forma Piadas a parte É bem interessante sim A gente perceber isso Que alguns campeões Estão sendo muito fortes E sim Pode ser que ele foi bastante Nerfado no PBE E aí agora Estão meio que balanceando ele É realmente possível Bom Vamos continuar aí Agora vou falar do escudo dele né? Que também serve como regeneração de vida Sustém Pele grossa Que é o E do Tão quente Vou mostrar o vídeo Vou mostrar o vídeo aqui pra vocês Tá galera? Vamos pra tela principal Tá aqui então Até o app para fazer esse vídeo Bom Vocês estão vendo tá galera? Ele tem um escudo Que é meio Uma cor assim Meio preta É um cinza mais escuro É o escudo que ele tá acumulando E você tem dois efeitos Você ou Não ativa de novo Não ativa pela segunda vez E você ganha o escudo Ou você ativa pela segunda vez Desculpa Ou você não ativa E ganha parte de uma regeneração de vida Ou você ativa Ou você ativa E todo aquele cinza É Todo aquele cinza Mais escuro Mais escuro Vira um escudo Bem interessante Uma ótima skill pra troca Ótima Porque o timequente pode partir pra cima do AD Que é o adversário E mano Bate, 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 bate E ele fica lá Apanhando, apanhando, apanhando E tá nem aí E depois ainda ele escolhe Pô eu quero o escudo Eu quero Porque o que eu acho legal dessa skill Ah, eu ganhei a troca já Pô, vou recuperar um pouquinho de vida Ah não, eu vou pro dive Escudo Sabe Eu preciso aguentar uns dois, três tiros da torre Então você sabe Você tem as duas possibilidades É Eu vou ler aqui, né O que ela faz O timequente Ela custa 50 de mana Tem o tempo de recarga de 16 até 12 segundos Ele estoca, né Todo o dano que ele Todo o dano que ele sofre Ele vai estocando, né E Que vira essa barra aí Meio cinza Mais cinza escuro Se o timequente não levar dano por 2.5 segundos Ele rapidamente Ah, ele não escolhe Nossa, ele não escolhe Não, pera É, não escolhe Não, não escolhe Se ele não leva dano por 2.5 segundos Ele rapidamente Restaura a parte da vida Restaura Só que se ele usa pra ver a shield A vida cinza acaba Ou seja Então ele é um ou outro Uma porcentagem dessa barra cinza Que tá aqui É de 20, 26, 32, 38, 44% Essa passiva Não é disponível Quando ele tá no Tick skin cooldown Tick skin cooldown Ah tá Ah tá Quando tá no próprio cooldown da skill E a ativa dela Aí sim É converter aquela barra lá Em escudo E o escudo 6 segundos pra decair Pra decair 6 segundos pra decair Ou o tempo Que nem o escudo negro da Morgana Ou você detona ele todo E perde efeito Ou ele fica lá até acabar Então Como eu falei É uma skill Agora até peço desculpas Pra ser informação errada Você não pode levar dano Por 2.5 segundos Nossa é muita coisa Mas ela é uma skill É uma mecânica muito interessante Dessa skill Se você for parar pra pensar Em fatores de roaming Em fatores de troca de lane Em fatores Todos esses tipos de fatores É A mecânica que eles criaram Dessa shield É muito legal Você pode Simplesmente ter um sustain Pra você numa lane Enquanto você pode Ganhar um shield Numa troca E ganhar a troca do adversário Entendeu Ela pode usar das duas formas Fato Tem essas Essas duas possibilidades Que você realmente encontra Pra um Pra um Thumbkint laner Ajuda em alguma coisa Às vezes tipo Ah, quero jogar com essa skill No top Ou quero fazer ele jungle Sei lá Porque a gente não sabe De onde é que ele vai aparecer Será que ela é viável Pra alguma coisa Nesse sentido Ou não Não encaixa Pra fazer ele jungle Talvez Porque você tem Mastain na jungle Entendeu Mas É muito difícil De falar Depois É que É legal É vir em prática Se você vir em prática E você consegue ter mais detalhes Sobre de como você pode usar E como que encaixa E tudo mais Uma coisa interessante Nesse skill É que Por exemplo Vamos dar um Vamos dar um No cara com a D Você começou a D Ganha um movement speed Em direção aos aliados Os caras batem em você Você liga o shield Ou seja Você tem mais existência ainda Tipo Dá pra você realmente Fechar muito espaço Parar em cima dos caras E aí você começar A fazer a troca Tipo Mas é uma skill Bem versátil Assim Você começou a tomar dano Você viu Pô A troca não funciona pra mim Você sai fora E recupera um pouco de vida Sim Você foi pra cima Pô Essa troca tá boa Liga o shield Aguenta mais ainda E aí você vai pra cima do cara Entendeu Exato É muito legal essa mecânica É bem versátil Sim É até meio Broken Se for ver Eu achei É pra uma troca Na bot lane Ainda mais com os status dele De HP que são altos De armor que são altos É difícil ele perder uma troca Na bot lane Se o senhor paga pra pensar Com qualquer D carry Vai ser muito difícil Nossa O pessoal tem uma pergunta bacana Que esse cara Com semblante espiritual Escala a regeneração de vida O escudo não Não Porque o semblante espiritual É roubo de vida Cura e autocura É Você pode lembrar que A porcentagem de vida cinza dele Escala com o HP total dele E isso é forte É Isso é forte Porque Será que eu Sinceramente Falando até um pouquinho De itemização já Do Thumb Kent Nossa Eu vejo muitas possibilidades De você fazer Uma armadura de warmog Pra ele mesmo Sendo suporte Por exemplo É item que pode Encaixar muito nele Tipo Vida bruta mesmo 800 de vida Regeneração Não tem limite Essa vida cinza dele É 44% Do total Ah não Não Isso é algo que restaura Não tem limite Isso Não Stories All damage Retakes Isso é bizarro Isso é muito forte All damage Você pensa nisso top Com 3k de HP Ele toma 2k de dano Ele liga o W Ele ganha um shield Mais 2k de dano Mas é Naquele vídeo do Chogafo Lá que eu falei pra vocês Naquele vídeo Tudo bem Ele tava fazendo a pay E tudo mais Ele ficou a 1 de vida Ele ligou o shield E regenerou o shield Da vida toda Eu falei Caraca Que negócio roubado Mas é É isso Que eu tô falando Se não tem limite Pro HP dele Se você faz Você tem que É como se ele tivesse Duas vezes a vida Que ele tomou Basicamente Então se você tem 3k de HP Você toma 2k Você liga o shield Você tem 2k de shield 2k de shield Numa teamfight Numa teamfight Você ter 2k de shield É muita coisa Você tipo Revive Praticamente Com a vida toda Sim É tipo Ah tomei 2k Não mas eu tenho mais 2k de vida Aí Toma What the fucking Cara É realmente Agora Agora parando pra pensar E agora galera Agora eu tô Isso vai ser bom Com a ultimate Porque a ultimate dele Você pode simplesmente Ultar no meio De uma teamfight Tomar todo o burst De todo mundo Você aperta o shield Pá Sai fora Pronto Acabou Nossa ele é muito resistente Mesmo o suporte Ele vai resistir bastante Por causa desse shield Sim Nossa Vê suporte tem shield O Nautilus Mano O Nautilus não vai pegar Isso que ele tem Nem ferrando O Nautilus Mais gordo que ele seja Seja Ele não é tão tanque Assim como as pessoas pensam Se você faz um Hardingage Em cima dele Ou alguma coisa Assim Você sai atropelando O boneco Ele morre De suporte Claro Então no top No top é outra história Mas se você for pra pensar Esse boneco Você faz um Hardingage Em cima dele Você coloca lá Sei lá Recarem Em cima dele Com uma leona E um boneco burst Você burst ele todo Você aperta o W Pá Você tirou 2k de vida Ele regenera mais 2k de vida Ali no shield Você não consegue fazer É muito forte É bizarro É bizarro Porque tipo Essa skill basicamente Ele pode wardar Ele tem uma sobrevivência Muito boa Contra a pickoff Por exemplo Os cara parte pra cima dele Burst Sobrou Ele dá um W Liga aquele shield dele Absorve todo o dano E sai vazado Eu vou mostrar de novo o vídeo Na parte que a Tristana Fica batendo nele E ele estaca o escudo Eu vou botar de novo Aqui na tela É bizarro mesmo Ele regenera muita vida É barro Aqui é o Echo batendo nele Aqui a impressão que me der Que ele chega a destacar Quase 1k de escudo E regenera quase metade Agora é a Tristana batendo Reparem pessoal Nossa Ele Vobra a vida Só que tem um problema Que assim Ele toma todo esse dano Mas a vida que ele perdeu Obviamente não volta Óbvio Só que eu entendo O que vocês querem falar Por exemplo Ele tem 2k de vida Sofre 1k de dano E Fica com 1k de escudo Então ele volta A ter os 2k de vida Em parte em escudo Também que ele decai Em 6 segundos Não é só dano Mas realmente É Sabe o que é bizarro Por exemplo Ele chega numa luta Ele toma 3k de dano Ele vai fazer 3k de escudo Ele vai fazer Só que 3k de escudo Pensa num pick off Você pegou ele Fora de posição Mesmo com suporte Porque suporte A gente já pega Fora de posição Por causa de estar colocando O Ward Você sei lá Bateu nele 2k de dano Você vai finalizar ele Ele aperta o shield dele 2k de shield Ele sai vazado Ele consegue sobreviver Entendeu? Eu vou pegar um exemplo Nesse próprio vídeo Que a Riot colocou Que você estava mostrando A Tristana dá 8 hits nele Ele usa o shield Ele consegue dancar Mais 4 hits Sem tomar dano na vida 4 hits é metade do dano 4 hits é muita coisa Sei porque Como a gente explicou Ele decai Então não é 100% do escudo Que vai aguentar Mas é bizarro É bizarro Ainda assim é forte Ah é 44% seria no caso Então do escudo Né? É isso? Como assim? Agora vocês me confundiram Não, não, não O escudo O shield Ele vai total da vida Só que ele vai decaindo Do período de 6 segundos Entendeu? É isso aí que o A Nike falou Ah, entendi Então ele vai diminuindo Nesse tempo É o depois de 2,5 segundos Que ele não toma hits Que ele regenera É, entendi agora É, o shield decai Mas ainda Mesmo decaindo Que nem ele falou Ele tankou mais 4 hits Se atrizando Às vezes esses 4 hits Colocando uma situação de competitivo É ele ter escapado De um pick-off Ou não Sim E vai lembrar Ele escapa de um pick-off Ele volta pra base Ele tem a ult dele Pra tipo Voltar pra fight Se ele quiser Junto com outra pessoa Entendeu? É, é um campeão Pelo que parece Assim, é um campeão Que ele tem algumas Ele tem algumas fraquezas Mas overall Assim, as partes fortes Dele Assim, as qualidades dele Se botar na balança São tipo Muito maiores Que as fraquezas Acho que a maior fraqueza dele Vai ser mesmo a mobilidade O fato dele não ter um gap close E se ele engole alguém Ele fica muito lento Entendeu? Acho que só isso E no caso de inversão Como você comentou É um fator a ser pensado Também Pro roaming dele Em si Pra fazer algum tipo Ah, roaming dele Sim, as qualidades dele Pra fazer picófilo Não é tão bom também Só se você flechar Engolir o cara Mas mesmo assim É bizarro Ele fica dependente de flash Sim, é Fica dependente de flash Já não vale a pena também Mas vamos supor Como eu falei Num cenário competitivo Onde você vê o draft inimigo Você vê o seu draft O draft inimigo Tá fazendo um engage Em cima de você Com um monte Você pensa assim Tipo, três bonecos Que dão engage Em cima de você Você pega um boneco desse Você tem proteção Em cima de um carry Que você consegue engolir o carry E deixar ele invulnerável Ou seja Eles não conseguem engajar Em cima do seu carry E se eles engajarem Em cima dele Ele consegue sobreviver Por causa desse shield Não é como uma soraca Que por exemplo Se você engajar em cima do carry A soraca vai rilar Só que se você engajar em cima do soraca Ela morre Porque ela não consegue se rilar Ele não Ele sobrevive a isso Isso aí Vai se tornar mais forte Uma coisa que eu acho Que eu achei bizarra dele É que se você for olhar O kit dele O que é forte Contra ele Polk Certo? Agora A ultimate dele É totalmente Quebrada Para destruir Com posição de Polk Exato Ele quebra Seja muito fácil Sim Porque ele pega Come alguém Que é o tanque Ele come o nar Ele come o nar Que vai virar mega nar Aí o cara chega por trás Da composição do cara Vem o mega nar lutando Aí você fala Beleza Você tem noção Você tem noção Que numa fight Ele consegue flanquear O time adversário Ele consegue Dar stun E slow Ele consegue ainda Tirar um Um jogador prioritário Da fight Por 2 segundos 2 segundos 3 segundos Muita coisa É muita coisa Cara Nossa o pessoal Falou aqui uma coisa Interessante Dano verdadeiro Galera Qualquer dano All damage taken Qualquer fonte De dano Não importa o dano Inclusive dano Verdadeiro Ele transforma Em escudo É bizarro Ele tanca Ele flanqueia E ele tira Um carry Do adversário Por 2, 3 segundos Numa fight É tipo muito E ele ainda tá dando Nesse cara que ele tirou Sim E é porcentagem Na vida Ou seja Imagina o que faz De R Mas a gente tá fazendo nada Só chora Só pra pessoa entender Vamos dizer assim Muito claro Tem alguém Tem um NAR Com 3 mil de vida Ele simplesmente Pessoal Tira mil Mais de mil de dano No W dele Ele tira mil de dano De um tanque Ah mas o cara Mas o cara tem resistência Não importa Ele tira mil de dano De um NAR Com 3 mil de vida É bizarro É bizarro Aliás Qualquer um Ele consegue Aí ele engole o NAR No meio da teamfight Tira isso daí De vida dele E cospe ele mini Acabou Ele não faz nada Na teamfight mini Sim Tipo É Será que eu pensei também Se o pessoal podia aprontar alguma coisa Tipo o Morello não me compra Pro Em questão de itemização Assim Tentar brincar com alguma coisa De Morello No caso do Da amplificação de AP Codal Reduction nele Vai ser um ponto muito forte De fato Sim Então Extremamente forte Qualquer item que você fizer De Codal Reduction nele Vai ser bem forte Aí vai de acordo com o jogo Vai de acordo com o matchup Vai de acordo com a posição inimiga E a sua posição É Dá pra ver nele Dá pra você fazer Nossa Dá pra fazer muita coisa nele Dá pra você Se você quiser jogar Você pode jogar com Você pode jogar com Moeda na lane E depois fazer Eu falo de Shurelia Porque eu não Talismã da Ascensão É o nome do Talismã da Ascensão Isso Dá pra fazer talismã da Ascensão Tipo Você usa Usa ult É Flanqueia os caras Ainda tem um talismã da Ascensão Pra correr pra cima Ou até mesmo Uma glória íntegra Sabe É umas coisas muito fortes Que dá pra fazer com ele Dá pra você ter uma iniciação Tipo absurdamente poderosa Pra cima do adversário Tá Nem que você não consiga Um ângulo bom Mesmo que você não consiga Um ângulo bom Da sua ult Você ainda pode usar Um desses itens Pra fechar em cima Do time adversário Tipo É muito forte Realmente Esse é dele A gente ficou tanto Concentrado em falar Do Q e do W A gente esqueceu do E Nossa Como ele é resistente Como ele aguenta Porrada esse cara Nossa É absurdo Deixa eu até ver aqui Ability shows Tem uma dica Aqui Acho que de item Dá pra fazer tipo Item que talvez Compensa pra ele Tá bom Não ganha vida Mas Frozen Heart Por dar 20% De CDR Um item forte Locket Quando ele for suporte Também 10% de CDR Tem muita coisa boa Pra fazer nele Locket Bota de CDR Também Locket Locket É o Evolução da Aegis É o Solare de Ferro Não pera Ah o Não pera O Solare É Ah tá Solare de Ferro Pra mim Eu sei que é Solare de Ferro Mas não é Solare Me confunde a cabeça Como chama o item em português Tô bom Desculpa O que faz a receita É a Aegis da Legião A Aegis da Legião Com Gema Ardente Faz o Medalhão de Solare Medalhão de Solare Medalhão de Solare Medalhão de Solare Dá 10% de De CDR Pra ele Sim Por causa da Gema Ardente Tem muita coisa Que dá pra fazer com ele De itemização Assim pra reduzir Dá pra fazer bota de CDR Se quiser também Que é Ionianas Da Lucidez Sim Que por causa do evento É até engraçado Que não sabe a história Do nome dessa bota Foi um evento Que a Riot fez Ionia ganhou E aí ficou Ionianas da Lucidez E era interessante Que esse evento É Quem ganhar Ia ganhar um item Então Era basicamente Acho que Se Ionia ganhasse Era essa bota de CDR E se Noxus ganhasse Era ser um item de AD Que eu esqueci agora Foi Foi esses Os Os itens Aí acabou ganhando Isso aí E veio a bota E agora vai ter né Galera Sabe que foi anunciado Já o evento do Aran Mas enfim Bom Se não bastasse Ainda temos Ultimate pra falar E vocês já até comentaram Que dá pra flanquear Com ele Tudo O dano De bônus mágico Também Em relação a vida Mas vamos lá Primeiro vou mostrar o vídeo Quase que eu esqueci Vou mostrar o vídeo aqui primeiro Vamos lá A gente chama Viagem abissal Deixa eu botar o vídeo aqui na tela Bora que bora Ele tá Ele tá Invocando Seu ultimate O Lucian vai entrar Dentro dele Ele vai aparecer no ultimate Com o Lucian Beleza Basicamente é isso Então como eu falei Viagem abissal Só que não é só isso Tem muito mais Pra falar sobre esse ultimate Porque é o seguinte Aqueles combos Que a gente viu com a Kalista Que a Kalista pode ultar E pegar ele Eu separei uns vídeos aqui Muito legais Que eu peguei lá no No site do LoL News Eu vou deixar o link Pra vocês aí no chat Tá pessoal Já que são os créditos Os vídeos são deles O Eric lá Do ACS Que ele fez um combo Com o Kennen E eu achei bem legal Bem pertinente A gente mostrar isso aqui também Na stream Bora que bora Que é um combo Que ele faz com o Kennen Basicamente vocês vão ver Ele vai ultar Com Ele vai ultar Com o Thamkent Daqui a pouquinho Vai aparecer Pera aí Depois eu vou falar um pouco Opa Tchau Não é que o Kennen Vai ultar Um pouquinho antes Pronto Aí agora o Kennen Ulta Ele aparece E ele chega Já ultado Na teamfight Ele já chega ultado É isso que é muito forte Nesse combo com o Kennen Mas se você for ver Não é tão forte assim Tô boco Como é que Como se neutraliza isso Lunas? Não Não é tão forte No sentido Não vale a pena Você ultar De Kennen Antes de entrar Na boca dele E faz isso depois É Porque você vê que O tempo de casting Dessa skill Você já corta Tipo Você vê que quando ele cai Ele cai com o último Tick do negócio do Kennen O essencial Seria o adversário Tomar dois Três ticks Da ultimate dele Entendeu? Eu concordo com você E digo até mais O Kennen pode fazer isso Porque o Kennen faz zônia Então o Kennen pode chegar Simplesmente Sai da boca dele A play é simplesmente O Kennen entrar na boca dele Ele entrar por trás do time E aí o Kennen faz a iniciação Coé dele Mais ultimate zônia Interessante que na primeira luta Que a gente viu aqui nesse vídeo O Tom Kent vai tancar a luta E é aquilo que a gente falou Do escudo É absurdo Ele fica muito resistente Nossa gente Pra flunkar Isso é absurdo Esses heróis com ultimate Que tem um círculo Não sei como é que chama Como é o nome disso Mas que tipo Um círculo em volta Como o Kennen Aoê Aoê Não É o Daniara É o Por exemplo O ult do Kennen O ult da Morgana O ult do Galho Que é tipo É um círculo É o Hitbox É o Hitbox Eu acho que você é Eu não sei dizer o nome disso Mas você imagina Tipo assim O Galho é dependente De um Flash Pra poder estar mais teamfight Com o Tom Kent Ele não vai ser mais dependente Do Flash Ele só vai entrar Na meio da teamfight E vai ultar Uma Morgana Eu tenho um ótimo jogador De Morgana no meu time Imagina um combo desse daí Com o Morgana pro Brucer Ele segura o Flash Então assim É muita coisa Ele segura o Flash Ele pode usar o Flash Depois pra dar follow up Na jogada Os cara flashou Ele flash em cima Tipo What the fuck E ele cospe a Morgana A Morgana dá Black Shield Nele ou nela É mais uma proteção É uma proteção a mais Então Tipo Ela ainda flash A Zonya Tem muita coisa Pra você fazer Essa ultimate dele É uma das skills Assim que Quando eu vi o kit dele A primeira coisa Que me chamou a atenção Foi a ultimate Que eu falei Essa ultimate Tem possibilidade De mudar o meta Pior que tem mesmo Gente Tipo Esse ultimate Vai abrir umas possibilidades Bizarras de como Eu concordo Muito Muito Porque Qual que é o meta atual? Que que tá sendo usado Hoje A gente tá entrando Muito Hoje a gente tá usando Muito o meta de poke A gente tá vendo Tipo Cork aparecendo de novo Cige Cog Varus E o que que você percebe E o que que você percebe A maioria desses campeões Eles são estáticos O Varus Ele é estático O Cog Ele é estático O Azir Ele é estático Então se você consegue Entrar uma Cige De campeão estático Você consegue colocar Um bicho do lado dele Pra dar corte control Acabou a Cige Acabou o poke Acabou tudo que você tem E digo mais uma coisa Pode falar Normalmente Você quebra a Cige O que? Dando Flanqueando os caras Com TP Mas um time bom Que joga com posição de Cige Eles não deixam você flanquear Eles limpam Todos Eles fazem a questão De limpar todas As adjacências Todos os lugares Que poderiam ter flanque Mas com o tanque Você não pode fazer Você não tem como Não tem como Dar counterplay Pra isso aí Você vai tomar A skill dele Nas costas mesmo Entendeu? Ele entrou E acabou Entendeu? Alô, cheguei Isso vai mudar muito Você ganha de poke Com hard engage Só que hard engage Hoje no LoL No nível competitivo É muito difícil Tipo, só um time É difícil Porque o pessoal Que joga com poke Sabe muito bem Trabalhar com visão Isso, exato É você olhar Por exemplo A Jin Air na Coreia Eles são Na minha opinião São um dos melhores Times de poke Do mundo Eles adoram Jogar com poke Eles vão jogar De cork Zeraf No mid Esse tipo de coisa O que eles mais fazem Nesse tipo de composição É que eles sabem Controlar muito bem Visão A ponto de Eles nunca tomarem Um TP nas costas Sempre que você Vão jogar Na Jin Air Você fala Pô, da hora A composição dos caras Mas se eles tomarem Um TP nas costas Acabou o time deles E eles nunca Tomam esse TP nas costas Porque eles cuidam De sentinela Se tiver um tankante Do outro lado O que eles vão fazer Contra? Nada Eles simplesmente Vão tomar o flank Porque não tem o que fazer Sim, você não tem o que fazer Você consegue cancelar o ultimate? Consegue Com stun Alguma coisa do gênero Mas o tankante Vai estar A 6 mil De alcance de você Você nunca vai cancelar Esse ultimate Pra você Pra você dar counter Você teria que controlar As adjacências No caso Pra não ter nenhum tipo De TP Flank E a visão Tipo Adiantada Pra você ver O tankante Tá upando Não tem como Você controlar tudo isso Entendeu? Você não tem recurso Pra controlar tudo isso Você simplesmente Se você controla A visão avançada Pro tankante nutar Você vai tomar Um TP Um TP Ward Flank Do top adversário Se você Controla É tipo É muito forte Esse campeão Contra esse tipo De composição Ah, e digo mais Ele é um campeão Que pode vir como Last pick O lado vermelho Deixa o cara Montar toda a composição De poke Aí vem Last pick Um tankante Eu acho que Time que tipo Sabe muito bem Jogar de poke Vai ter que banir Esse campeão Com certeza É, ou banir Lógico Ele é tipo A perfeição Pra jogar Contra esse tipo De composição Sabe o que é engraçado Nasce aqui A gente falando De draft Então Vocês inclusive São especialistas Nisso Poxa São 6 bans E o tankante Vai ser o Centésimo e vigésimo Sexto campeão Do LoL Gente Você Bane 6 Tem 120 Campeões Falta banal Atualmente Falta banal Atualmente Vocês tem noção Que são 120 Escolhas diferentes O legal é que Por isso que eu acredito Que ele vai vir Na segunda volta E não no last pick Porque com essa variedade Toda de campeão Que tem Pode deixar um last pick Para um mid Que é melhor Entendeu Aí você consegue Através do seu mid Mudar toda a estratégia Ou sair para outros caminhos Com o seu time Entendeu Mas eu acredito Que ele seja Última volta Assim como o bardo É também Você não vê o loop Pegando por exemplo Lá na cage Lá na segunda volta O bardo Ele pegou Todas vezes o cb lol Na última volta Porque ele depende Da outra composição Para ele poder pegar O boneco É situacional Normalmente Ele precisa Ver o ad Ou o mid Dos caras Porque se for um ad Estático O bardo é muito forte Contra Olha uma ideia Que a galera deu aqui Só que daí vocês Como o nock Cancelaria o ultimate Do tankante Porque o nock Nega a visão Só que nock Numa composição de poke Não encaixa Como é que você coloca Não tem sinergia Nock é hard engage Normalmente Uma composição de poke Você quer algum tipo De jungler Que ele tenha Alguma ferramenta De desengage Ou alguma ferramenta De visão Tipo Agora não está Tanto meta Mas jarvan Por exemplo Era um campeão Que foi só gostado É na composição Ou contra a composição Contra a composição O tankante Jogando contra o nock Para evitar que venha Vamos supor Ele até ulta Ulta no flank Mas depois O time adversário Fica que ele não sabe O que está acontecendo E não consegue chegar No restante do time De poke Negar a visão Para que não tenha eficiência Ele até ulta Beleza Ele até ulta Ou melhor Ele não ulta Você inicia Mas tem que botar Na calculadora Qual que é o Calldown do ultimate Do nock E qual que é o CD Do ultimate do tankante Que pode ser Que tenha uma janela De espaço Que a ultimate do nock Não está disponível Mas a do tankante Está Vamos lá Não é 100 segundos Level 3 As duas É 100 segundos Mas aí depende de estar E tem uma situação Também de CDR Às vezes você pode ter Um período de 10 O engraçado É que o O tankante Meio que ele Countera o nock Porque se o nock Tentar partir para cima De alguém Para fazer um pick off Se o tankante Comer aquele aliado O ultimate do nock Serve para nada Ah e a gente Já viu no vídeo Se o nock Uta num alvo Que foi comido Pelo tankante O nock Não causa dano No alvo Que ele ultou Quebrou isso Ele não causa dano Ele quebra Ele inutiliza Ultimate do nock No sentido de Gap close E dano Porque né A parte de efeito É impossível né Você vai Não vai ver porra nenhuma No mapa E esse é o ponto Mais forte dele Com essa ultimate É que Se você for pensar No kit dele Antes você ver a ult Você fala Beleza É um campeão Que você consegue Encher muito o saco dele Fazendo um poke Porque O que ele mais precisa É a parte para cima Se você ficar controlando Ele uma distância segura Dando poke nele Ele eventualmente Ele não consegue fazer nada Ah ele tem o regen Dele da vida cinza Mas o regen dele Não se sente Aquele escudo dele É muito bom Mas é muito bom o que? No momento que você Você faz um all-in Se você não gera Essa situação de all-in Para ele O poke é muito forte Aí você pensa Pô legal Essas três skills Utilizar uma compulsão De poke E um core E ficar batendo nele Não tem problema Aí os caras trazem Essa ultimate Que basicamente Meio que desbalança Totalmente Assim Só o pessoal Só Eu acho que eu Eu usei os termos errados O ultimate do knock Ele continua causando dano Se o tamo quente For aliado Mas se o knock Está num adversário E o tamo quente Adversário comer O knock Não causa dano Não causa dano Só para agora Acho que ficou mais claro Se o tamo quente E o knock Estão no mesmo time Causa dano Se o tamo quente E o knock Estão em times diferentes Não causa dano É isso Uma coisa legal Estou bom Com um follower Que mandou para mim Ele falou Se o tamo quente Com o aliado Na barriga For em secado Ou gravado O aliado Se reposiciona Junto Sim Se reposiciona Isso não seria Um ponto fraco dele Seria É legal pensar nisso Na lane phase Pelo menos Por exemplo Se ele come o cara O insec O Lee Sin Vem e dá um insec E os dois Estão de cara Com o negócio Mas É um ponto fraco Mas não é aquele Ponto fraco Entendeu É um negócio Tipo Se você pensar nisso Em questão de Mid late game Onde o tamo quente Vai usar o ult dele Para carregar o jungler Ou o top Aí não vale a pena Em secar Isso já está facilitando O trabalho dele Olha A gente até não comentou Muito A gente nem falou Dos números Do ultimate Do tamo quente O alcance Vai de 4 É 4, 5 e 6 mil Obviamente Level 1, 2 e 3 10 kills Custo de mana 100 Tempo de recarga 160, 130 e 100 Mas ainda pode Ter a redução Do tempo de recarga Por exemplo Com 40% O ultimate Do tamo quente Você tem ele A cada 1 minuto Isso é muito pouco 1 minuto No League of Legends Gente O ultimate da Leona Nível 3 Com 20% De tempo de recarga Fica com 48 segundos 48 segundos Olha É bizarro Olha Uma coisa legal de falar Ele tem 1 segundo De canalização E meio segundo De delay Para ele chegar É um tempo Muito pequeno É muito rápido Eu não lembro Eu não lembro O tempo do TP Mas eu lembro Do TP bem maior Do que isso Do TP termal De canalizar O TP é bem maior Sem dúvida Cara É muito forte Esse ultimate Só para só entender Até não aparece no vídeo O inimigo Ver o ultimate Do tamo quente Fica uma bola No chão E ficam os peixinhos Roldando em volta E aí você sabe Que o ultimate Está chegando Meio segundo Meio segundo Dá para usar o flash Dá Dá para usar Meio segundo League of Legends Você consegue usar o flash Só que tem aquele Só que tem aquela Aquela questão Você pode Você pode Utar e depois Ligar uma Uma glória íntegra Ou um Talismã da Ascensão Junto E até mais Lunas Você pode Utar já atrás do cara Você já Utar atrás do cara Para ele nem usar o flash A questão dele É que o tempo Que ele dá O negócio É muito rápido E você não precisa Necessariamente Ficar em cima do cara Você pode Pegar uma distância Talvez um pouco maior Do cara A questão é o posicionamento Que ele consegue fazer É um posicionamento Que você só consegue Fazendo Dando TP Numa ward Por exemplo Com o top laner Ele consegue fazer isso Sem precisar de ward Nenhuma Então ele quebra Totalmente O controle de visão Porque tudo bem Você controla a visão Você sabe que ele está vindo Você sabe Mas você tem como Parar Não Quando você controla a visão E você limpa a ward O top laner não tem Para onde vir O tankant tem Sabe o que eu acho bacana Também dele Ele Começa essa Quando ele ativa Ele tem 15 segundos Para decidir onde ele vai 15 segundos Nossa Bastante tempo É muito significativo Por exemplo Ele fica 15 segundos Com a boca aberta Blá 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 E aí Nossa Isso é muito tempo Ele parte para onde ele quiser Só que Eu até queria Uma coisa aqui Se ele mesmo pode cancelar Vamos ver Será que se ele andar Cancela? É Eu queria saber Mas não diz nada Que Talvez se andar Cancela Depois que ele canalizou Se você Acho que Enquanto você está canalizando Se você andar Cancela Óbvio Mas acho que depois Cancela também Se você andar Porque ele fica lá Seria muito esquisito Se você andasse Não cancelasse Dá para você Tipo Usar a churélia Colocar o cara na boca Dá a churélia Correr Chegar perto do cara Comer o cara E tipo Teleportar para outro lugar Entendeu? É A gente não comentou muito Do bonus damage A ultimate tem uma passiva Que os ataques básicos O Q e o W dele Ganham bônus De dano mágico De 20 mais 4, 5, 6% Da vida dele Vida bônus Vida bônus É isso Lembrando que é vida bônus Por exemplo No level Máximo Ele vai ter 2.225 Então é a vida bônus Tipo se ele tiver 4 mil Aí é os 1.800 Que vai entrar nessa conta Sim A vida base Não faz parte da conta É bacana É uma ferramenta Mais de dano Que ele tem Mas não É Quando a gente falou Parado com o resto do kit Talvez pra Tipo Quando a gente falou De talvez ele aparecer no top Talvez como top laner Isso vai ser efetivo pra ele Mas o overall mesmo Mas se você for para pra ver Todos os itens de suporte Calam com vida Todos os itens de suporte Dão vida A própria parede da visão Você precisa de ward O cadinho Também O cadinho dá? Não O cadinho não O cadinho é só a mana regen Ah uma coisa bacana Qualquer dano Qualquer coisa que ele leve Qualquer fonte de dano Que ele leve Pode ser um de dano Cancela o ultimate Porém Reduz o tempo de recarga Não é tipo 100 segundos Não diz quantos segundos fica Mas diz que não é o tempo total Por exemplo Vamos lá É por isso você precisa ter visão avançada dele Ultimate da Caitlyn Ela usa as na manga Aí vem o Shen E usa a corrida das sombras Não vai ser o tempo E se ela não atirar Acho que o tempo Acho que são 10 ou 15 segundos Que fica o tempo de recarga É bem menor É Tem um esquema disso Você não é tão Como eu posso dizer Você não é tão prejudicado Só que aquilo que a gente falou Gente Ele só vai tentar usar esse ultimate Pra E sofrer dano Se ele estiver fugindo Só E se ele já estiver fugindo É porque o negócio já está feio Tá ligado Em teoria Ele só vai usar esse ultimate aqui Quando ele estiver safe Quando ele estiver pra entrar Na flanquear o ultimate adversário Então é um ultimate que vai ser difícil De ser cancelado Se você parar pra pensar É verdade Uma coisa que a gente pode Pode falar Pode falar Antes Não Acho que da ultimate dele De cancelar com dano É aquela coisa Você tem que avançar a visão E ter uma ferramenta Pra tipo acertar ele Na hora que ele for ultar Mas Aí cai naquele paradoxo Que eu falei Se você faz visão avançada Você vai ter que cuidar Da visão de trás também É bem complicado É muito recurso Que você vai acabar investindo Pra parar alguma coisa do gênero Mas Overall Assim Essa skill é muito forte Você tem que contar Que a distância que ela tem também O quanto O quanto de controle De visão que você vai precisar ter Pra tipo Você conseguir enxergar Esse peixe vindo Vai ser tipo Muita coisa Como eu falo A rede dele é basicamente Um negócio do TF Assim Então você tem que ficar Muito inteligente com o Morde Muito inteligente com o Morde Uma coisa interessante Que Assim A gente não entrou no assunto ainda Mas competitivamente falando É uma coisa que é worth A gente fazer É que vale a pena É você usar esse ultimate Não só pra start a teamfight Quebrar seed E etc Mas sim pra reposicionamento de mapa Vamos supor Você teve que voltar a base E tem uma wave chegando Na bot lane Você pega a ult Seu ADC lá O ADC pega a wave inteira Ou então Tem uma big wave no top E você tá fazendo uma seed No mid Coisa do tipo Você pega Engole um cara Leva o cara pro top E você consegue levar A torre do mid E a torre do top Ao mesmo tempo Só com essa rotação De rapidez dele Entendeu E tipo São jeitos que você pode Usar ultimate dele safe Sem ser canceladas também Verdade Se você parar pra pensar nisso Tipo assim O seu ADC quase não perde tempo Em voltar pra base Sim Exatamente E outro Vamos lá 160 segundos no nível 1 Ultimate Mas gente Até aquilo que o Lulaço falou Início de jogo Você não É lane phase Você dificilmente vai usar esse ultimate Pra estar em outra rota Flanqueando uma teamfight Nem é seu papel Outra coisa que o Neck falou Estourou uma pancadaria no mid Então o Kent volta pra sua torre Uta no AD Puxa o AD Aparece no mid por trás Beleza Um 2 vs 1 Viram 3 vs 2 Tem muito uso Tem muito uso Você quebra o cara E ainda chega o seu jungler E transforma num 4 vs 2 Você pode usar isso pra flanquear Você pode utilizar isso Em skirmish Em jungle Ou coisa do gênero Pra trazer uma vantagem numérica Dá pra fazer muita Quando ele falou Até trazer o AD mais rápido Pra lane Às vezes tipo Você puxar a torre do cara E negar a experiência Pro cara no começo do jogo Às vezes level 6 Você não tem muito o que fazer Sabe Tipo Às vezes o seu jogo Tá bem controlado Seu bot tá dando pressão Seu mid tá dando pressão O seu jungler já fez o dragão Você não tem muito tipo Espaço pra fazer as coisas Então tipo Tem ainda esse quesito De você conseguir Lutar com ele E colocar essa Colocar essa pressão de experiência Talvez pra cima do cara Então tipo É muito forte Ou se você tá tomando pressão Você voltar e não perder XP Também Tipo São coisas muito Muito interessantes Que tem com essa ultimate dele É o que eu falei Tanto o W Como a ult dele Tipo São muito versáteis E você consegue utilizar De 30 maneiras diferentes Querendo ou não Pode falar Não é Querendo ou não É uma ult semi-global Toda ultima Semi-global Ou global É muito forte No League of Legends Por questões numéricas Entendeu Quando você tá Num competitivo E você vai armar uma luta Você sempre vê Se você tá em maior número Ou se você não tá Isso é uma vantagem A ser contestada Se você tem uma ult semi-global Você pode estar do outro lado do mapa Roubando a jungle adversária E vai estourar uma luta Na outra parte do mapa Ou seja Você só chega A ult Passa e você tá em número igual Com outro time Ou você tá em maior número E tipo Isso é muito roubado Isso me lembra Acho que foi Season 3 Ou Season 4 Que o Sentivishos comentou Que Que separar de global Era um negócio Muito negócio Porque ele falava Que quando tinha cartas No time adversário Que você como jungler Você tinha que pensar Tipo muito antes De gankar uma lane Por exemplo Porque tipo Ele podia Era um campeão Que podia reverter O TF mesma coisa Tipo O melhor jeito De você jogar contra TF É você controlar a visão E você não ficar forçando Tipo essas trocas 2-2-3-3 Porque o TF aparece Cria vantagem numérica Que você perdeu Realmente o cenário Que você quer jogar Contra um TF É você lutar Uma luta 5-5 Entendeu Que no máximo Que ele vai fazer Tipo Dar TP nas suas costas Tirando pressão de mapa Também né Porque o TF O TF É tipo Como se ele fosse Outro do TF O TF o que ele faz Ele chova A wave do mid Que é tipo Você limpa todos os minions Você avança a rota De uma vez E você Sai da visão Do mid laner Pronto Você já tá colocando Pressão no top E você já tá colocando Pressão na bot lane Logo O bot e o top Não podem fazer Nenhuma ação Que senão pode aparecer Um TF lá Dando o ult atrás E pá Tá com a cartinha E matou o cara A mesma coisa Dá até pra pensar Em estratégias De tipo Claro Não sei se é válido Atualmente Mas no relegation A gente fez A gente colocou Dois mid No caso No relegation Foi uma estratégia Lá do porco azul E tudo mais Né Mas Se você coloca Dois mids Vamos supor Com um AD carry E um AD carry Consegue chovar A wave E você faz Esse AD carry Só ficar chovando A wave A partir do level 6 Se o AD carry Chova a wave E fica Em fog E sai da visão Do mid laner O AD carry E o Tão quente Acabou Você já coloca Pressão no bot E você já coloca Pressão no top Você vai ter maior número Em todos os lugares Do mapa É global A parada Eu digo Eu digo que A preocupação Que você vai ter com ele Vai ser pior Que a preocupação Que eu ter com o TF Porque o TF Vem um cara Com o Tão quente Vem dois Então é um negócio assim Tipo Em fight Em fight ele flanqueia E em skirmish Ele te traz Uma vantagem numérica Tipo estúpida De duas pessoas a mais Numa luta Que define tudo Duas pessoas a mais Sendo que um deles Vai ser um peixe Que vai tankar pra caralho E vai ter tipo Do slow stun E vai comer alguém ainda Mais uma outra pessoa Que ele traz Tipo Cara Olha essa ultimate Não é Realmente Realmente Nossa Sabe que é engraçado Quanto mais a gente fala dele Mais forte ele fica Sim Você quer uma coisa mais forte ainda Que eu acabei de pensar Imagina num time Aonde tem o tank Quente E você tem uma Rek'Sai E você precisa fazer um dragão A Rek'Sai Ela luta no dragão Tank Quente Luta no dragão Você ganha um mapa Em cima do time adversário Porque você tem tipo Dois teleportes Cara Pra um objetivo Você consegue passar Três bonecos no mapa De uma vez só Pra outro lugar Mais o top laner Que vai estar de TP Exato E o mid Já tá no mid Tá do lado Complementando Você pode fazer um gank Da sua bot lane Mais a Rek'Sai No top Da dive No top do cara Descer e fazer o dragon Tipo Normalmente Quando você faz uma play No top No começo de jogo Qual que é a reação Normal das pessoas Dragon Pô Vamos fazer dragon Tá o jungler E a bot lane Do cara lá em cima Nossa Olha com esse boneco Que você pode fazer Olha a ideia Automaticamente Tipo Você faz uma troca Tipo Já tá tradicional No competitivo Que é você trocar Às vezes um dive Num top Por um dragon Com o tank é tirão Você faz os dois Ah vamos lá Vamos dive no top Dos caras Desce lá no dragon Pronto Você tá com a mesma Quantidade de pessoas É tipo Bizarro No twitter O Gabriel Rocha Obrigado pela participação Ele mandou aqui um mention Out do novo champion Do Thamkent Vai permitir um recarim De jungle Fazer a jogada de flunk Django é o top Também Mas enfim Fazer a jogada de flunk Que antes só conseguiria Fazer com o TP Porque por exemplo Ah o que eu falei Então Thamkent e o recarim Na base Já vai com o ar Territorial e tudo E chega estourando Mas enfim Times de poke Controlavam visão Muito nesses choke points Onde normalmente o pessoal Coloca a sentinela Pra dar TP E isso era muito complicado Porque tipo Eles meio que matavam O TP do cara Que era o único jeito Talvez do adversário Entrar pra cima de você Sim Aí com isso Com o tank Quente não existe remédio Você vai tomar o flunk dele De qualquer jeito É mas Será que a base Com o room guard Eu acho que é muito longe Pra tipo Chegar no meio De uma mid lane Acho que não tem a range Entendeu Não Não tem range Mas talvez na jungle Você consegue fazer flunkado É isso que eu tô pensando Na verdade É uma luta que provavelmente Teria que acontecer Você vamos supor Você tá sofrendo um Cid Um cerco de torre de inibidor Aí o Recarim E o Tamquente Amigo Me ajuda aí mano Luta por trás Que eu vou chegar estourando Mas você pode pensar no seguinte O Tamquente Tudo bem O Recarim não luta Com a home guard Mas ele pode usar Glória íntegra Por exemplo Pra ajudar o Recarim A chegar no time dos caras Ele pode usar Talismã da ascensão Tem esse porém Olha o time Rek'Sai, Shen Tamquente E tipo Beleza TF Tudo nos globais Acabou Você tem todos os bonecos Em todos os lugares do mapa Acabou E na RCS Acho que foi o Pepineiro É, foi o Pepineiro Ele usou Ele usou teleporte na Oriana Ele vem de Oriana E foi de TP Cara Porque ele tava no matchup Que Incendiado era whatever Acho que Eu não lembro Que contra quem era o matchup Mas enfim Não era de Morgana? Eu acho que ele tava de Morgana Não era? Nossa, era Morgana com TP? Era Morgana com TP É bom velho Eles usaram Morgana com TP Sim, sim Só que Eu vou puxar aqui LCS Já tô aberto com LCS aqui Ah não Acho que foi na LPL Que usaram a Morgana com TP Na LCS Acho que foi Oriana mesmo LPL Foi o do É, Oriana é bizarro com TP Deixa eu ver aqui Só se não tinha nada melhor No matchup Giants Oriana Ah, não fala feitiço Ele foi contra o Azir Mas gente Eu tenho quase certeza Quase certeza Que o Pepineiro Foi de De teleporte No North Asia Eu posso dar uma olhada O Pepineiro foi Oriana Foi Oriana Foi Oriana, é Foi o da LPL Que foi Eles perderam inclusive Eles perderam pra Elements Mas enfim Foi É interessante que assim Vai que dá louco Até eu fico pensando agora A gente pode estar criando um novo Eu não sei qual é o termo pra isso Vocês podem me ajudar Um termo de um novo estilo de jogo Por exemplo Temos Poke Temos Seed Temos Hard Engage Podemos estar criando um meta de Presença Global Teleport Um meta de Teleport Teve de Carry Teve de Carry Teve de Carry Você tem até de Carry Com Global Mas é Eu acho que é mais Não é questão de Acho que é Global nunca Eu acho que não chega a ser um tipo de meta Acho que Você ter uma ultimate global É uma ferramenta Que vai te ajudar A impulsionar Em algum ponto Da sua composição Entendeu? É, exatamente Vai te ajudar Por exemplo No caso do Tank Engine Vai te Vai te impulsionar Skirmish Controle de Dragon Teamfight Que é mais É, é que assim Não adianta você Você ter tudo de uma coisa Numa composição Você, lógico Você tem que ter um ponto específico Na sua composição Tipo Minha composição é Seed Beleza Se minha composição é Seed O que eu preciso pra isso? Entendeu? Você vai balanceando Ah, desengage aqui Você precisa de um engage ali Ele é só ruim no Seed Em composição de Seed Só que ele não vai prestar É, então Mas tipo Se você for pensar Em uma composição Só de De presença global Às vezes vai faltar alguma coisa Entendeu? Às vezes não é tão efetivo Então você pode usar isso daí Mais como o Lasse falou Como um complemento Por exemplo A gente precisa de Um controle de Dragon A gente precisa de Um controle de Blue A gente precisa de uma pressão Na tua plana E só com o mesmo tempo A gente precisa proteger O nosso Blue Aí vale a pena Você pensar em coisas desse tipo De presença global É um fator Entendeu? Mas não acredito Que seja tipo Um meta Ou um jeito de jogar Sim É mais você impulsionar Com uma coisa global Sua composição Ah, de TF Skirmish Por exemplo Você põe um tempero Na composição Exato Um tempero Que deixa mais gostosa A composição No caso do Tank Engine É um tempero Que serve pra Basicamente tudo Todas as comidas Olha, é piada pronta Porque o Tank Engine Na skin dele É um cozinheiro Mas enfim Interessante O que o pessoal comentou aqui O Kadid Mikael Poderia cancelar a lentidão Que ele recebe Quando come o inimigo Eu acredito que não Não vou afirmar Mas acredito que não Porque é um efeito Que não tem como tirar É do campeão É um debuff Que ele sofre E ninguém tira É debuff próprio Acho que você não tira Você tira o debuff Dos outros Sim E por exemplo Ele tem o flash desabilitado Também não tiraria esse Porque é um debuff É da skill isso E a skill não A skill é maior Que o Kadid Mikael Esse é o ponto Sim Mas o Blitz Se o Blitz aperta o W Ele corre Depois ele fica low Você dá cadinho no Blitz Ele não fica normal? Não É uma skill própria dele É Se alguém te der slow Você tira com o cadinho Mas se você Se auto dá slow No caso É eu nunca testei isso Eu nunca testei isso Você não tira Isso é debuff Isso é debuff próprio Debuff próprio O Kadid não tira Ele tinha debuff dos outros É tá aqui ó Overdrive is a self-target buff Tipo É um buff dele Mas o debuff também é dele Sim Mas seria engraçado Eu imagino Tipo Lógico Aconteceria rarassissimamente Debuff próprio Eles criam Pra ter algum tipo De counterplay Se você habilita Que um item Desfaça isso Vai totalmente Contra o propósito deles De ter colocado Essa penalidade Na skill Entendeu? Sim Por isso que não funciona Que nem solare Se você usar dois solares Dá o debuff do eclipse Aí pô Se o cara dá o cad Se bem que também Isso aí dá cadinho Pra um cara Ter o escudo maior Sim Isso aí seria inútil Mas enfim Nossa galera Acho que finalmente Terminamos aí A análise Tamquente A gente comenta Olha o que daí Dá pra comentar um pouquinho A gente até falou um pouco Por cima Mas geralmente Seria as dual lanes Vocês já comentaram Calista Mas Calista Tá bom com Calista é a coisa Mais completa Acho que já Conseguiram criar Porque é impressionante Que ela consegue Fazer o efeito Dar no jogo Mas basicamente Também fomos da Vayne Eu não sei se teria Algum combo Eu penso talvez Jynx Graves Lucian Mas eu não sei Se eles seriam tão Impactantes Quanto Se vir Pensando em combo Talvez não Mas se você pensar Em uma lane bully Ou em uma pressão De lane Talvez você colocar ele Com algum boneco Que Dê raras No adversário Também Você pode colocar ele Tipo Pando que como eu falei Pra você dar poke E ficar dando raras No cara na lane Toda hora Junto com a The Carry Que também faz isso Aí você consegue ter Uma lane de pressão Você consegue ter Tipo Você consegue jogar O ultimate adversário Pra baixo da torre Vamos supor Uma Se vir Que tem uma clear wave Mais do que dele Que ele fica dando poke Aí você fica só Pocando a bot lane adversária E você cria uma lane de pressão Entendeu Mas em combo Eu acredito que Não tem mais campeão não Ainda não É O que o Neck falou É interessante De você Às vezes Você não fazer uma lane Que tenha tanta sinergia Como o tank end Mas fazer uma lane Que o seu AD Consiga Superar as fraquezas Do tank end Na end phase Entendeu Fazer que ele tenha Um jogo um pouco mais tranquilo Que ele consegue comprar itens Estacar a vida E etc É um ponto que pode ser colocado Às vezes você pode simplesmente Escolher o tank end Não pela sinergia Que você tem com o seu AD Mas sim com a sinergia Que você tem com o seu top E com o seu jungler Pra fazer a iniciação Claro É realmente um campeão Muito Muito versátil Muito versátil É impressionante Assim Aquilo que eu falei A Wright Ela cada vez busca mais Que os campeões Têm interação Com outros campeões E parando pra pensar Agora o tank end Ele abre umas possibilidades Absurdas Cara Olha que bacana A gente nem comentou Vamos ver se vocês concordam A própria Wright No post deles Colocou aqui Os campeões Que funcionam bem Com o tank end Eles alegam que Swain Kog e Sejuani Funcionam bem E Vayne, Janna E NAR Funcionam Ele tem dificuldades contra São campeões Que counteram ele NAR no top Por causa da range Que ele tem Da passiva Que ele faz dano Baseado na vida E o tank end Pra construir vida Os três que eles colocaram O Swain É o mesmo caso Da Sejuani A Sejuani No caso Pumflank O Swain É um campeão Que se ele chega Na backline Na adversária Ele é muito chato Só que ele tem Problema de chegar Ele é muito kytável Então o Tank end Meio que pula Essa parte do kite dele E o Kog Ele só era mais A questão de proteção Tipo O time todo Dos caras Vai pra cima do Kog Você come o Kog Leva ele pra trás E pronto Entendeu Se o Kog Se o Kog Se o Kog Se o Kog Come ele E ele ficar No meio da teamfight Lá andando igual um bobo Com o Kog Doé ficar dando O dano da ult Do Swain Não É a partir do momento Que você foi comido Só que acontece Você ativou o ultimate Antes de ser comido Sim Então ele funciona Se é status É a mesma coisa da zona Todas as skills Que funcionarem Tipo a Morgana Também Vai fazer a mesma coisa A Morgana A ultimate dela Não continua funcionando Depois que você ativa a zona Se você for levar Nesse sentido Se o Tankente Engolir a Morgana A Morgana teria Tipo O espaço Que ela tá Na barriga do Tankente Mais uma zona Por exemplo Pra ultimate dela canalizar Para que ela não Vai precisar de tanto tempo Mas enfim E lembrando que o Tankente Ganha velocidade de movimento Contra inimigos Então você leva a Morgana Nossa Com a Morgana Ela vai ficar Vai ficar muito bom Velho Você engole a Morgana E tipo Corre pra cima dos caras A Morgana não pode ser Interrompida Ela só liga Sim Bem legal O Neck já tá Vindo os combos Com o Bruce Sim Adorei isso Já tô vendo A INTZ Red Aprontando Bem interessante mesmo Galera Seguinte Então Acho que De Tankente Poxa Falamos bastante Deixa eu pegar aqui Foi Quase duas horas De Tankente Então realmente A gente conseguiu abordar Muita coisa Mas tem mais coisa Ainda galera O Lunace Puxou aqui Ainda a gente vai ter Aquela pauta Que a gente vai Meio que até Vai ser Um pouco até De entrevista Que a gente vai Questionar o Neck Onde que vem Essa crescente Da INTZ Red Vencer um jogo Contra a PEN E vencer Essa semana A Cade Inclusive agora Meio que Vira até Favorito A título Porque a partir do momento Que você ganha Que você ganha De que o atual Vem ser campeão E era O atual 100% Porque não Uma INTZ Red Na grande final No League of Legends Acontece essas coisas E tudo é possível Então bacana Que a gente Tem mais um time Agora Que possivelmente Pode ser campeão Mas de qualquer forma Isso vai ser Na sequência Porque a gente Primeiro vai discutir Aqui do Arauto De Zeck Que teve uma mudança Gigantesca O Lunace Já está Meio que Crack Já nessa mudança Eu vou deixar O link Para vocês No chat Da Stream De como Ficou o item Agora E a gente Vai analisar Juntos O Arauto De Zeck Seguinte Agora é Proteção Glacial São dois Toma Amplificador E uma Proteção Glacial Para você Fechar o item Mudou bastante Aliás a receita Ele está 250 de mana 35 de armadura 50 de poder De habilidade 10% De cooldown Reduction Na etapa de recarga A ativa Dele É única Conduit O que seria A bind To a target Alio Mesma coisa Da Kalista Você cria Um vínculo Com um aliado Beleza Então beleza Eu criei o vínculo Com um aliado 60 segundos De tempo de recarga A passiva dele Única Que já fica Quando ele tem Mil unidades Um do outro Você e o seu Quando estiverem próximos A proximidade De mil unidades É distância Mil unidades É distância Você vai gerando Charges Cargas Cargas Atacar ou usar Skills Gera mais cargas Com 100 cargas Você pode Consumir Esse Causar esse dano Consumindo ele Aumentando O seu E o do seu aliado Poder de habilidade Em 20% E a chance De acerto crítico Em 50% Ele é basicamente Ele é basicamente Uma Como é que eu falo Uma faca de stat Que você faz No seu suporte Você binda Com o seu AD E o que acontece Vocês vão Vão lá batendo Jogando skill Vocês geram Essas cargas Com 100 cargas A próxima habilidade Que vocês utilizarem Vocês vão Procar esse efeito Vai aumentar O poder de habilidade De você De seu olhar 20% E o crítico Em 50% Se você for ver É um item Muito, muito forte Porque olha o custo dele Custa 2.300 E os recipes Deles são baratos O item mais caro Pra você fazer Ele custa 435 Que é o automamplificador Então tipo É um item Muito barato Ele te dá status Muito forte Ele te dá armadura Que é muito forte Em lane phase Ele te dá mana Pra suporte Algo sempre válido Ele te dá poder de habilidade Que vai aumentar O seu poke E ele melhora também O seu CDR Então tipo É um item Muito completo E que Olha essa passiva 50% de crítico Pro seu AD É muita coisa Por 6 segundos Tem um power spike forte Que é um power spike forte Com isso O suporte com esse item E o cork Como a trinity force O dano do cork Pra quem não sabe A maior parte do dano dele É mágico Ou seja Ele faz a trinity force Ele vai ter O chance de crítico Da zeal Da trinity force Mais o que ele Mescla com o dano mágico E se você tem esse item Combado a ele Nesse power spike Você aumenta em 20% O dano mágico do cork Ou seja Você amplifica esse dano dele Já passivo E o dano de dps dele Que vai ser do critical strike É um power spike Muito forte Uma coisa que eu penso Desse item Mas não Ele não vai estar No mesmo tempo Eu pensei talvez Que esse item Funcionasse muito bem Com o AD Fazer por exemplo BT de primeiro item Porque ele teria O crítico do item Pra compensar A falta de crítico Por exemplo Da Da Infinity Edge Mas eu acho que No momento que o suporte Fechar esse item O AD já vai estar No segundo item Por exemplo Então não vai valer Tanta pena O que eu achei interessante É o seguinte O tempo de recarga É baixo Um minuto E ele dura 6 segundos Então na verdade O tempo de recarga São de 54 segundos A galera sempre tem que pensar nisso Não Eu acho que Ah tudo bem 60 segundos 60 segundos É só o intervalo De você Dar mind Num alvo Ou no outro De você Fazer essa ligação Você tá firmando isso Ou você acha? Eu acho que é isso É o que tá escrito Não Porque tipo assim Eu concordo Que diferente da Kalista Que você Você consegue trocar Ainda na partida Mas ninguém faz isso No competitivo Mas seria interessante O item que você consegue Dar pra quem você quer E é tipo assim Ah nessa luta Eu prefiro dar pra esse cara Tipo É Não Eu acho que É uma passiva ativa Então eu acho Que você consegue Eu também acredito Que você consegue Transferir pra outra pessoa Sabe o que eu acho bizarro? Transferir você consegue Sim Mas eu digo Será que 60 segundos É o tempo de duração Desse efeito De você trocar Essas cargas Ou esse efeito Ele é Ele tá travado Entendeu? Pelo que parece Ele tá travado É É estranho É estranho Enquanto a gente não vê ele Sim Tá um pouco confuso Com o switch Seria o que? Ali da Passiva ativa É conduit Tipo uma ligação elétrica Entendeu? Então é meio que o nome Que eles colocaram Pra ligação Que você vai estabelecer Entre o suporte e o AD Tipo é só nomenclatura Não tem muita Então mas Aí não faria sentido Eles colocarem um CDR ali Um cooldown Um tempo de cooldown Uma habilidade onde você não conseguiria Passar pra outro Pra outro Campeão Passar pra outro campeão Realmente vai ser possível Isso já tá escrito Nesse que você consegue fazer O que eu quero saber É se essa passiva Se ela tem Se tem um tempo de recarga Por exemplo Durante X segundos Eu vou poder obter essa passiva Entendeu? Ah Isso que eu não sei Se é uma passiva que Simplesmente você ligou no cara Ela vai ficar Ou se funciona de outra maneira Não E o que eu O que eu achei bem interessante Porque por exemplo Até pro mid laner serve Por exemplo Dá pra uma Oriana Dá pra um Azir Cara 50% de challenge É certo crítico A cada dois Em teoria né A cada dois ataques Não vai ser crítico E mesmo no mid laner Só no mid laner Com 500 de AP E sempre lembrando né pessoal Tem aquela conta né Que quando o AP Ultrapassa o dano físico O seu ataque básico É referente a 80% Do seu poder de habilidade Então Mas como custo benefício Pra mid Não vale a pena não 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 Nem digo Assim por causa do poder de habilidade Você tá falando? Poder de habilidade Armadura E o custo do item também 2.300 1.400 Você faz a arma guarda Que vai te dar Tipo Uma quantidade Acho que maior de AP Ou menor de AP E tipo A armadura vai ser maior 40 de armadura E acho que é 40 e pouco de AP Não lembro direito Eu entendo o que você quer dizer Mas por exemplo Eu tô de suporte E eu tô com o meu mid Invadido a jungle Do cara Tipo Usar a ligação no mid Por exemplo Isso aí Manda bala Entendi Sim Você vai amplificar 20% Bem forte Sabe o que é engraçado? É 20% Do poder de habilidade Que tá ali né Tipo No momento Não é o base né O que? 20% Do poder de habilidade Do De cada um Não Do que tá ligado com ele Sim Do que tá ligado com ele Eu subentendo Que por exemplo Se o cara tem 200 de poder de habilidade Vai pra 240 Não é o poder de habilidade Que você só comprou Não É cada um É de cada alvo separado Que ele calcula Ah bem É um item que eles fizeram Pra dar uma leque maior Pra suporte Comentaram desse acerto crítico Ser alto Um Rioter inclusive Respondeu Falou que a ideia deles É ter realmente Um acerto crítico Bastante alto Não sei qual que é a ideia Deles por trás Desse item Vai ter mudança de número Ou vai Assim como o que a gente Tá vendo do tank A gente pode ter Mudança antes dele Entrar no live Entendeu Mas É um item que Já é realidade Esse item não vai Deixar de existir No jogo Ele vai ser remodelado Eu acho que A única coisa que o Rioter Falou que eles estão mexendo É questão de número Mas é um item que vai aparecer Tanto a passiva Como a ativa Vão ser essas aí mesmo Eles só estão agora Mesmo mexendo nos números Pra ver qual vai ser O melhor jeito Provavelmente Apareça já no próximo patch Se não aparecer nesse No próximo Concerteza no outro Interessante Teve mais algum item Ou do nosso Teve o O encantamento Rocha da Jungle O Devorador Agora ele tem um efeito novo Que Quando ele É a mesma coisa Da labareda Lembra Quando ele alcança X cargas Ele vira um Ele Se transforma Assim Eu mandei O Mandei dois links Mandei um Que é a descrição Do item E eu mandei um Embaixo Que é Só o Efeito visual Tá Tá Vamos lá O efeito visual Aqui Inclusive é um vídeo Nossa Ela tá na nova Hood Inclusive Legal Sim Ah galera Eu vou deixar aqui Já que o Lula se disponibilizou Pra gente Isso aqui é o Vídeo Desse novo efeito Desse item Do devorador Lembrando que o devorador É o de velocidade de ataque Pra quem não lembra E aqui é o efeito do item Pessoal A print do efeito do item Meu Deus Ele tem um cachorrinho Como assim Ele tem um cachorrinho Por que tem um cachorrinho Atrás do chaco É do item Ele invoca um monstrinho Velho É verdade Tem um cachorro Atrás dele Ah é o phantom É o phantom hit É a passiva Caraca Que da hora Esse item É o melhor item do jogo Meu jogo vai fazer certeza Eu queria ver Esse cachorro se mexendo Nossa Ele fica andando com você Ele corre Olha que legal Sim porque A passiva que ele tem É chamar phantom ataque Que é tipo O ataque fantasma Quem parece que dá Esse ataque fantasma É o cachorro É uma coisa assim Ou eles colocaram o cachorro Só de maneira visual Agora eu não tô lembrado Deixa eu dar uma olhada Mas enfim Do que você viu do item Vai chegar forte no competitivo Ou enfim Só mudando Porque assim Quando a Riot tenta mudar Esses itens É pra tentar trazer eles Pro competitivo Cara Eu acho que esse item Vai ser mais pra solo kill Na verdade Ah é Sim Porque assim A gente tem que lembrar Que jungler No competitivo Jungler é muito Custo benefício Então assim Ele conseguir fazer o máximo Conseguir gerar o máximo No menos tempo possível Esse item Por si Ele depende Que você fique na jungle Farmando 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 A gente sabe que isso não acontece No competitivo O jungler O competitivo tem que se mover Tem que controlar a visão Tem que fazer alguma coisa Então esse item É mais pra solo kill Mas é um item legal Porque Você chegou a ver A imagem que tem A passiva dele É uma pedra amarela É uma pedra amarela É um novo item Não é um item novo Ele se transforma Do item roxo Ah entendi O roxo vai virar amarelo Beleza Sim Você tá com roxo O golpear não muda de cor O golpear continua roxo É a mesma coisa do O roxo que eu tô falando É a pedra devoradora Sim sim É a pedra É a mesma coisa Que tinha na labareda Esquece esquece O golpear roxo É do criatriz do desbravador Sim Você vai fazer o devorador Normal Só que quando você Farmar num determinado ponto Você vai transformar O seu item Assim como era antigamente Que você fazia A negócio que virava A labareda Esqueci o nome do item agora A labareda selvagem Que era a lanterna Não era? A lanterna de Riggle A lanterna de Riggle Virava o que você falou Virava a labareda selvagem São 30 stacks São 30 É Você farmava 30 também Aqui é 30 também Ah esse item Talvez esse item aí Seja bom Seja bom Num Nocturne Que fica farmando Uma diângua Tua level 6 Mesmo esquema Que era antigamente Com a lanterna É Piadas à parte O Deer O Deer O Deer O Deer O Deer O Deer é muito Em velocidade de ataque O Trick vai gostar Desse item Por exemplo Quem? O Trick Que gosta de jogar Deer O Trick 2 Deer Que ele gosta de farmar Bastante É um item Que tipo Cai bastante No estilo dele E tem uma passiva dele Não sei se vocês estão Usando Uma chamada Phantom Hit Phantom Hit? Sim Cada ataque básico Você sumou no fantasma É isso? Então O cachorro fica com você Até o item evoluir Isso que é legal E parece que ele vai crescendo Junto com você Eu vi Eu acabei de ver O cachorro Ah Aí o fantasma Ele meio que vira uma cópia Nossa Ele vira uma cópia sua Esse ataque Sim Que ele vira o Phantom Hit Que é o Tipo Começa sendo o cachorro E quando evolui Vira uma cópia sua Ela aparece por meio segundo Tipo É super discreto O que esse item faz Basicamente é o seguinte Se você tem algum Hit Effect Por exemplo É A passiva da Da Trinity Force Depois que você ativa o Fulgor Que você bate Esse ataque fantasma Ele vai duplicar esse dano Ele vai jogar Da segunda vez Na verdade Se você tem uma Vane E ela termina de estourar O Silver Bolt Você vai estourar Uma segunda vez O dano Entendeu? Ele basicamente Funciona com Com Hit Effect Por exemplo Ah eu vou Eu bati 300 de dano adicional Do Como chama Da Da perdição de lixo Por exemplo Ele vai dar mais 300 Ele meio que replica O On Hit Effect Entendeu? Ah dá pra ver isso Bem nítido No vídeo do Chaco Ali que você passou Sim Se ele tiver de Trinity Force É o que a gente falou Tipo Ativou o Trinity Force Bateu Digamos que O proc Do Fulgor Tenha feito 300 de dano Ele vai colocar Mais 300 em cima Entendeu? Nossa Esse item pra Vane Fica muito quebrado Sim Tem um vídeo da Vane Fazendo o Dragon Com esse item Pessoal Até o O Rath Disponibilizou aí No chat da Stream Obrigado Rath Pela participação Nossa A Vane A Vane Sola Barão Sim Por causa que Toda vez que você Proca o terceiro hit Do Silver Bolt Ele taca de novo Ele taca de novo Sim Que bizarro Isso aqui é um item Que a gente tem que lembrar Você tem que farmar A jungle toda Para pegar ele Mas por exemplo É o que você falou É só no kill Tipo você brincar É totalmente Só no kill Isso Você não vai Quer dizer Nunca diga nunca Porque no League of Legends Tudo pode acontecer Mas é É difícil Eu acho que é bem difícil Acontecer isso O devorador Só entrou no começo Do meta Nesse No passado Quando a gente lançou Esses itens Porque assim O custo benefício dele Era muito bom Ele dava um dano mágico Muito alto Para o pouco de gold Que você custava Para fazer ele Ele era basicamente Na época Eu lembro que eu falei Ele era Você pagava muito pouco Por uma labareda Selvagem já pronta Mas agora não é mais assim Agora ele tá com Eles mexeram bastante No número Tanto que o pessoal Fazia o Warwick Com esse devorador No começo desse patch Ah O Sertullio Jogou Eu acho que Eu não sei se Foi o Trojanine Não foi? Ah não Mas ele já era Era o 2 mais Estou viajando Não mas o Sertullio Jogou acho que O início do CBLOL No primeiro split Com o Warwick Com o devorador Se eu não estou errado Sim Eu sei que eu vi o Sertullio Jogando de Warwick Com Eu acho que não foi No CBLOL Não foi no CBLOL Não foi CBLOL Foi algum campeonato Que teve entre O CBLOL Entre o Entre o Mundial E o CBLOL O primeiro split Teve Comic Con Por exemplo Algo assim Algo assim Sim Eu lembro que Eu joguei com esse Warwick Com o devorador E eu fiquei na época O BRTT jogou de Warwick Jogou também Com esse Warwick Foi nessa época Mais ou menos Novembro Dezembro Foi no pré-patch Que estava muito forte Esse item Sim Depois ele foi Foi isso mesmo Foi pré-patch Pré-season Na verdade É Pré-season Pré-season Pré-patch De season Sim Mas é um item Que está para entrar Também Bacana Nossa É legal Eles querem Sempre Lógico Tentar melhorar o jogo E tentar trazer Ah Pensa num Se pensar por exemplo Num Udyr de 30 Force Com esse item É muito forte Porque Pô Se eu procar 30 Force Duas vezes Num Udyr que proca Toda hora É muito dano Que você colocar em cima Obrigado Verdade Isso é bem verdade Sei que você está falando isso Para me agradar E tal Obrigado Pior que na verdade Eu só pensei no Udyr de campeão Assim Que tem um combo da hora Com a 30 Force De ficar farmando a jungle Nock O pessoal normalmente Não precisa fazer 30 Force Para a Nock Por exemplo O pessoal faz outros itens O Udyr que eu vejo mais O pessoal faz 30 Force E full tank Por exemplo Na solo kill Eu Quando Eu estava fazendo Força da Trindade Para o Udyr Era Era tipo assim Força da Trindade E full tank Depois Sim Era item da jungle Força da Trindade Full tank Sim Para tipo Você tinha um efeito De dano Mas Tá ligado Você era Utility Só que eu não fazia Glória íntegra Aí eu abria a mão Da Glória íntegra Mas era a época Que a Glória íntegra Não tinha sofrido buff O pessoal não estava Utilizando muito ainda Foi uma época Um pouco diferente Mas enfim Bom Acho que basicamente É isso Algo a mais Adicionar Desses itens Que até então São novos Ou pelo menos Enfim Modificados Eu acho que a gente Vai ter uma certeza Mesmo Quando a gente testar Quando cair na mão da gente E a gente começar a testar E jogar Tem muita coisa Que você olha Quando você olha Número Você nunca consegue Às vezes imaginar Tipo Porque tem muitas variáveis Jogo Tem builds Tem Master Runa Um monte de coisa Que você tem que pensar Antes de entrar Mas Falando por alto Na verdade Assim É Acho que Os X-Herald Se for dessa linha Eu acho que vai ser Um item muito forte E é legal Que ele meio que Sei lá O Out of the Care Pode acabar fazendo Phantom Dancer Só uma coisinha Interessante Até o Yuri Tavares Falou aqui Que o Night Blue Falou que com esse novo item K Aatrox e Rengar Ficam muito fortes Justamente naquele Power Farm Da selva Tipo Fica na selva Qual os itens? Qual os campeões? O item K Aatrox E Rengar Kha'Zix Mas ele Kha'Zix Não tem um hit effect Nem acho que é Pelo hit effect Que ele deve estar falando Mas provavelmente Pelo sustain E pelo Pela Ah mas isso aí Isso aí Acho que não muda não O Aatrox sim O Aatrox é beneficiado Rengar 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 sim Rengar sim Rengar tem a ferocidade Rengar por causa do Q dele E o Aatrox por causa da cura Do W É um hit effect É um hit effect Verdade Exato Você não vai ter que dar Três ataques pra curar Você vai dar dois Ele falou do Kha'Zix Mas o W do Kha'Zix Não é um hit effect Um hit effect É quando É tipo Alguma coisa que melhora O seu ataque básico Entendeu Ou que proca A partir de ataque básico Como é o caso do W Do Aatrox Ou do Ou de outros Ou por exemplo De uma skill com 34 É Kedo Rengar Ou 34 Perdição de lixo Esse tipo de item O pessoal tá comentando aqui Se o Q do Aatrox O Q do Kha'Zix Não melhora com a sombra Mas não é o caso Porque o Q do Kha'Zix É uma skill comum Não é Não é um hit effect Tem uma animação parecida Com ataque básico Mas não é ataque básico É uma skill Talvez o Fizz Na Django Ah O pessoal tá falando Da passiva do Kha'Zix Ah Do hit da passiva Aquele que dá slow O campeão Mas Também não Não é Até porque Eu acho que agora Você não consegue mais Aplicar ela em Em bicho Antigamente você aplicava Ela em bicho Com o W evoluído Que o pessoal Até maximizava a W De Kha'Zix Bacana tudo renda Que começa a vir As milhões de possibilidades Tipo Ah Esse vai ser bom Esse não vai ser bom Esse funciona Esse não funciona Mas enfim É bacana É a galera Tentando descobrir Ah o Kha'Zix Do Trundle Que o Slingshed Falou ali Pode ser que também funcione Porque o Rumble tomou buffs Né No sítimo patch Tomou Alguns buffs É verdade Então ó Quem sabe E já apareceu no LCS Já apareceu no LCS O Trundle Apareceu no Relegation Também tá Só foi uma brincadeira Tentando inovar Aí né Não Não foi no Relegation Que a gente usou Ah não lembra A gente usou em alguma vez E funcionou É o Trundle Eu considero um champion Bacana assim Ele tem umas composições Que ele fica muito bacana Ele para muito hard engage Ele tem um bom dano Ele tem sustento Ele tira status De um cara Que as vezes você quer Burstar Ah o problema do Rumble É ser caetado Mas se tiver um peixe Que coloca ele na boca E ele cai atrás Do time dos caras Talvez isso funcione Tipo assim um champion novo Talvez 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 Que bom Talvez Que bom Verdade Mas enfim Bom Acho que aqui a gente Analisou então Esses dois itens Bem bacana Obrigado Lunasa Por trazer essa Essa pauta aí Ao vivo E NEC Agora é a sua hora aí Cara Eu quero que Temos 1345 pessoas E elas querem entender O que que acontece Com essa INTZ Red Que Antes de Antes do Leozucho sair Era um time que realmente Tava com dificuldades Em vencer os jogos e tal Substituindo Leozucho Pelo robô Caos vai pra selva Vocês empatam O jogo contra a PEN Já na primeira semana Dessa mudança E na segunda Vocês vencem a Cade Atual vice campeã brasileira Atual Era até então 100% no campeonato Ninguém tinha ganho E tal O que que você Como treinador Dessa equipe O que que aconteceu Qual foi a mudança De postura Até que ponto Que a edição do robô Foi crucial pra isso E o caos indo pra selva O que que foi que aconteceu O clima mudou Os jogadores Se sentiram mais animados E treinaram mais O que 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 foi Essa mudança repentina As mudanças No time em si Se eu falar Que elas não afetaram O desenvolvimento do time Eu vou estar mentindo pra você Ou então Que elas tipo Não foi por conta Das mudanças Que o time melhorou Eu estaria mentindo Mas Grande parte Eu acredito que O NTZ Red Se evoluiu Foi ao decorrer Do campeonato Porque a gente entrou No campeonato Sem experiência alguma Eu mesmo entrei Como treinador deles E cara Eu era uma batata Como treinador Eu era uma batata Na lista Eu sério Eu tinha muito a aprender E foi tipo Dias e dias Sim exato E foi assim Dias e dias Que meu A Lox e Revolta Sentavam comigo Sentavam com o time Passavam a experiência Deles pra gente E a gente foi adquirindo isso Foi trabalhando com o tempo Foi noites que tipo A gente ficou sem dormir Assistindo replay Vendo jogos Vendo analistas Vendo coisas do tipo Que eu principalmente fiz E passei pro time E por coincidência Na semana contra a PEN A gente chegou Fez um A gente preparou Um esquema de Pra trabalhar Durante a semana Um esquema de preparo Que eu acredito Que foi o maior diferencial Da gente Entre os outros times Do CBLOL Foi a nossa preparação Pra esse final de semana Eu acredito que A maneira como Que a gente tá trabalhando Essa preparação Tá fazendo muito Muito, muito Efeito positivo na gente E coincidiu Que contra a PEN A gente tinha feito Um planejamento muito bom Infelizmente a gente fez Só pra um side Que foi o side Que a gente ganhou O outro side A gente tipo Não fez como Era pra ter sido feito Mas Acabou coincidindo A gente ganhou da PEN A gente falou Pô Legal A gente ganhou da PEN Mas O que que faltou Faltou a gente fazer Outro side E faltou A gente trabalhar Um pouco mais Em tal coisa Tal coisa Tal coisa E desse jogo Da PEN Pra CATE A gente evoluiu Um bocadão De planejamento Tudo mais E acabou que chegou Contra a CATE Todo mundo sabia Que a gente conseguia Bater eles De qualquer forma E a gente chegou lá Tudo que foi treinado Durante a semana Tudo que foi visto Em replay Tudo que foi conversado Tudo que foi analisado Tudo que foi conversado Muitas conversas Entre o time Isso faz muita diferença Ao longo do tempo Acho que talvez Que fizeram essa diferença Toda Que deu esse up Na NTS Red E a questão No domingo E o robô comprou o campeão Na sexta E a gente não tinha treinado Com ele Durante a semana toda Aí o robô comprou ele E tipo Ele viu que era forte No top E a gente falou Então vamos usar A gente sabia Quais eram as eficiências Do boneco Porque a gente já tinha treinado Contra ele antes A gente tinha sofrido Muito contra esse boneco Antes E a gente só adaptou ele Com o que era bom Para o nosso time Aí o robô comprou na sexta Jogou tipo Dois ranked steam Com o caos E uma galerinha Que teve Para tipo Só para Tranquilão Para relaxar E ele falou Pô é forte Vamos fazer um teste Vamos A gente fez uma screen Com eles E usamos no campeonato E aí o robô Tipo Virou Jogou muito com ele No campeonato Jogou tipo A mecânica do robô Com o boneco Querendo ou não O boneco é forte Ele é forte Isso é inegável Mas se você pegar A jogabilidade do robô Do Rune Jogando com ele É Absurda É um campeão Muito mecânico É muito mecânico Eles sabem exatamente O dano que eles vão causar O dano que eles podem sofrer Quando que eles podem Utar Quando que eles não Podem utar Tipo Um exemplo disso É o quadra kill Que o robô deu Contra a Cade Lá na botlane É absurdo Ele manuseou o boneco Muito bem E sobreviveu E sobreviveu Isso que foi bizarro Tipo Cachorro como uma luva É assim Fácil falar Eu até falo isso na narração Fácil falar Difícil fazer E é incrível A mecânica que você precisa ter Com o eco É absurda É um campeão Extremamente móvel Até teve um lance Do robô Que ele foi muito inteligente Que é a malícia Do jogador Em descobrir a mecânica Do campeão Ele morreu até na jogada Mas ainda assim Ele sofreu um incendiar E aí ele jogou o campo Ele e o eco Ele e o eco Meio que viraram Uma coisa só Sabe? Aquela coisa assim Ele é muito inteligente Ele é muito inteligente Na hora de fazer trocas Assim Tipo De saber o dano que ele vai dar E o dano que ele vai causar Como eu tinha falado anteriormente Então Isso daí ajuda muito Principalmente com o eco Como o eco Que ele é usado Muitas vezes pra splitar É você colocar O robô que tem essa inteligência Que ele é inteligente O suficiente pra saber O quanto que ele vai tomar De dano O quanto que ele não vai tomar Se ele vai solar o cara Se ele não vai E etc Pra essa mecânica De split pusher Que tá entrando agora No Que tá aparecendo bastante Eu acredito que meu É o que eu falei pra você Encaixou como uma luva Cara Ele é muito bom Em troca Ele é muito bom Mecanicamente E um x1 dele É muito forte na lane Muito muito forte Claro Ele como qualquer outro Jogador do competitivo Tem as suas falhas Né Mas A gente tá melhorando Essas falhas deles Mas o 1x1 dele Quando você pega ele na lane Pra você tirar o x1 com ele Meu Você pode ter certeza Que ele vai ganhar Troca de você Na lane Você pode ter certeza Ele é muito inteligente Lembrando Você veio lá Esse final de semana Foi no 5.11 E no 5.12 Que é o que a gente Tá jogando hoje O eco Sofreu diversos nerfs Né Você acha que isso afeta A escolha do robô Em continuar com ele Na roda superior Ou ainda é viável Ainda é possível Jogar com o campeão Na sua opinião O boneco onde você aperta R Você restaura a sua vida Ainda dá dano E você se reposiciona Numa team fight Você quer mais que isso Você não precisa mais que isso E ele ainda tem tipo Stun pra complementar E shield que ele ganha É então jogou assim Foi meio que um ajuste Wave clear também Foi wave clear Ele dá um que ele Limpa a wave toda O kit dele é muito completo E a mobilidade da padrão Dá pra dar vários olés O menino Neymar Passou Voltou Ultou Uma coisa que Uma coisa que o Melão comentou Na mesa de análise Depois do 2x0 De vocês É Que A Cade Vinha errando Já fazia umas 3, 4 semanas Jogo contra a CNB Mesmo A Cade Parecia que assim A Lene fez da Cade Dos 15 aos 20 minutos Era muito boa Eles conseguiam trabalhar Muito bem Por causa da revolta Só que eles estavam Com muita dificuldade De fechar jogo E era uma coisa Que a Cade Ano passado não tinha Que eles sabiam É uma coisa que Falta muito Maximizar o tempo De morte do adversário Eu acho que a Cade Em vários jogos Eles tipo Eles tentaram pegar Mais do que eles Poderiam pegar E no caso da NTZ Red Acho que foi a primeira equipe Que os caras Tipo tiveram coragem De tentar uma play arriscada Que poderia dar muito errado Pra NTZ Red Mas tipo De tentar fazer essa play arriscada Pra punir o overstand Da Cade E tipo Foi o time que conseguiu Fazer isso nos dois jogos E tipo A Cade se ferrou demais Por conta disso Olha Eu vou te falar A gente estudou Muito a Cade Assim como a gente Estudou bastante a PEN Só que a gente estudou Tipo Triplo Contra a Cade E a gente tá estudando Tipo A mesma coisa contra a Kabum Que agora vai ser Na outra rodada É Coisas de tipo Eu ir dormir 8 horas da manhã Só assistindo o replay Da Cade Vendo Tudo que eles fazem Todo o movimento Como que eles jogam O que eles gostam de fazer O que eles não gostam de fazer Tudo Só de análise Do que eles gostam Dentro do jogo A gente pegou todas as informações A gente juntou o time todo E a gente foi desenvolvendo ideias E essas ideias Foi criando Alguma coisa Tipo Positiva pra gente Entendeu E eu acredito Em que padrão Você achou a fraqueza Você joga em cima Dessa fraqueza O que eu via Que o padrão da Cade Era exatamente isso Eles tinham muito problema De fechar o jogo A parte deles destruírem Torre de base inibidora Era o momento Que eles sempre estavam Puxando muito Muitas vezes Contra outras equipes Só que eu acho O que eu senti É que outras equipes Ficaram com o pé Pisaram o pé no freio Será que a gente consegue Fazer uma jogada? Será que a gente consegue? O robô partindo pra cima Conseguindo o quadra Sim É o que você falou Que o Melon sempre fala A Kate sempre fez aqueles erros A diferença que nenhum time Tinha punido ainda E a Red puniu E a questão de acreditar Que você consegue punir O robô acreditou Naquela play Que ele ia dar o quadra Poderia dar muito errado? Sim Poderia ter dado muito errado Pra ele Só que ele acreditou E ele teve também A mecânica de conseguir Realizar a play E por causa disso Deu certo Eu acho que isso é uma coisa Que faltou em muito time No jogo contra a Cade Tipo De ficar talvez assustado demais Com o jogo da Cade Principalmente por ele Game da Cade Que é muito bem colocado Só que não explorar Essas falhas Que eles sabiam fazer Sim, sim Ah, esse quadra Que o robô A gente até brinca Que tipo É Ele tinha errado Uma coisa no jogo Que tipo Acabou afetando um pouquinho Nesse quadra kill Ele acabou voltando O jogo totalmente pra gente Ele praticamente Resgatou o jogo Pra gente Nessa hora É até bom lembrar Que antes do quadra kill Ele tava 2 barra 5 Tava Ele tava bem fora do jogo E até eu comentei Um pouco no camarim E Não sei se chega Até a falar pra vocês Acho que chega A comentar alguma coisa Por cima Eu falei assim Que eu senti O robô até um pouco Afobado nesse jogo Sentir um pouco assim No segundo jogo É, no segundo jogo De eco Sim Eu até postei Que ele tava Aquele dive Na T1 Que ele deu Aquele dive Totalmente sem noção Se ele tivesse conseguido O abate Beleza Teria sido legal Mas ele não conseguiu O robô é um cara Muito confiante Só que as vezes Ele é confiante demais Entendeu É aí que tá Foi a Foi Eu até postei isso Falei Pô Em TZ Red Tá menosprezando O dano da Diana Porque Porque os caras Colocaram a Diana Pra expletar o robô Porque o robô Não tinha MR E a Diana tinha MR Ou seja A Diana ia ganhar Do robô Na fight É mas o robô Mudou errado Ele não fez a PSAL Ele tinha feito a PSAL Exatamente Ele não tinha MR Tipo E o Takeshi conseguiu Algumas kills E aí o que eles fizeram Pô Se eles botassem O Rumble Do Leco Contra o robô Ele não ia aguentar O split Ele ia morrer toda hora Eles colocaram o Takeshi Pra fazer isso Só que eles cometeram Aquele erro Eles deram Overstand Eles subestimaram O dano que eles tinham Tomado do Varus Eles estavam com Muita pouca vida Eles tentaram levar É engraçado Dos Pix e Buzz Do segundo jogo É que tipo assim Como que eles deixam O Varus open De novo Foi uma coisa Que me bateu na cabeça Quando eu vi o primeiro jogo Eu falei Cara Precisa banir Varus Porque O Takeshi joga Da seguinte maneira Ele joga em cima Do adversário Pra forçar o adversário A errar E aí ele explorar Esse erro Que o adversário faz Só que o Brucer De Varus Ele não dava Essa brecha Porque ele tava de Varus Se eles vieram Na torre Carregando a flecha dele Soltando E farmando Beleza Onde que o Takeshi Vai conseguir forçar Um erro dele Na lane phase Nunca Mas foi muito bem treinado A gente sofreu muito Com isso até ele aprender Foi tipo Durante a semana Ele até brincou Durante a semana Ele falou Cara Eu não consigo jogar Com esse boneco Eu não vou jogar Com esse boneco Eu não gosto Eu sou muito ruim Com esse boneco Ele falou Aí meu A gente foi treinando Foi treinando Foi treinando No joguinho Ele tava destruindo Entendeu É questão de você Desenvolver o time Se você desenvolver As habilidades E a postura dele Na lane phase Tava certa Que foi realmente Ele não dar brecha Você vê que nenhum jogo O Takeshi cresceu Por causa de bobeada Do Bruce Mas tudo isso daí Foi informação Que a gente passava Lunassi Tudo isso daí Foi parte Análise do jogo A gente sabia De movimento Que eles faziam Como eles faziam De acordo com as waves E tudo isso daí Foi trabalhado Foi tudo passado Pra eles E eles sabiam De todas as informações Onde o Revolta Tava em todo momento Do jogo Eles sabiam O que o Revolta Queria fazer Em todo momento Do jogo Então assim Foi uma coisa Bem estudada E bem trabalhada Com eles Entendeu Isso é uma coisa Que talvez Muito time Não faça Entendeu Que é você Realmente Botar o adversário Às vezes Muitas vezes Em semana de treino O time Pensa muito mais Em como eles vão jogar Do que como O adversário Vai jogar Isso é um pensamento Que ocorre muito Em muitas equipes Que o pessoal Pensa A gente vai jogar Essa semana Com isso E se isso Que são os bonecos Que a gente treinou E pronto E tipo Não pensa muito Assim Acaba Talvez não pensando Tanto no que o adversário Vai acabar fazendo Às vezes Essa é a diferença De você fazer Uma série boa Uma série ruim Porque às vezes Você tem uma composição Muito bem treinada Mas você não sabe Que hora que o jungler Do cara vai aparecer Como que ele joga Como que o mid Do cara joga Às vezes É esse tipo de informação Que separa você De vencer ou perder Uma melhor de dois Melhor de três Melhor de cinco Concordo E o que acontece agora Que por exemplo Até então Talvez os times Não se preparavam Tanto contra o INTZ Red Porque falavam Ah lá vem o lanterno Do campeonato Tanto faz Vamos lá fazer O nosso jogo E ganhar deles E tô nem aí Agora não Agora é o time Que opa Um empate contra a PEN 2x0 contra a Cade Os caras falam assim Não vamos estudar Esse cara aí Pode aprontar Muda um pouco Porque agora vocês Também tem os holofotes Em cima de vocês Como é que é a preparação Agora em torno disso E não digo só De preparação de jogo Digo de De crescer Na cabeça E o cara Às vezes Entrar de salto alto Vocês achar que estão Muito melhor que os outros Por exemplo Acabou um Orange Acabou um Orange Não vem no bom momento E às vezes os caras falam Ah acabou um Orange Vou ganhar E vai ser 2x0 fácil E pá Toma um 2x0 às vezes Ou perde um 2x0 na série E empatando Como é que é essa parte Do psicológico De agora Saber que vocês estão sendo Respeitados Estão sendo vistos Pelos times Como não Pera aí A NTZ Red É forte Os caras estão vindo Para tentar o título Então A gente já conversou Muito sobre isso Muito muito mesmo Mas Conversando com eles Assim Se você trocar uma ideia Com cada um Daqui de dentro Eles não tem essa cabeça Entendeu Eles são muito centrados No que eles querem E no que é preciso Entendeu Um exemplo é Se a gente não estivesse Tão focado assim Contra a Cabo Uma hora A gente não estaria estudando Tanto o jogo deles Como a gente está estudando Que teve mudanças Na Line Entrou o Dance de novo Minerva pra Jungle Teve muita coisa Então se a gente Tipo Se o time inteiro Não tivesse essa cabeça No lugar A gente não estaria estudando Esse ponto Esse foco E assim Isso é uma parte De treinamento meu Também com eles É uma coisa que eu não posso Revelar Porque lógico É meu trabalho É questão de ética Lógico Exato Mas Eu trabalho bastante Esse tipo de coisa Com eles Eu influencio muito Meu grupo A trabalhar junto comigo Não tirando o trabalho Das minhas costas Mas sempre o grupo Se desenvolver Junto comigo É importante O grupo De seis pessoas Porque eu me conto Como dentro do grupo É importante As seis cabeças Estarem pensando Da mesma forma E as seis cabeças Estarem agindo Da mesma forma Então É tudo uma sinergia Entendeu? Você não consegue Pensar tudo sozinho Tipo, você precisa Às vezes Às vezes o cara Pensa que o coach Ele tem que fazer Basicamente tudo Ele tem que falar Todas as coisas Que o jogador Precisa fazer Às vezes não é assim Às vezes, por exemplo Informação de troca Na botlane Você não tem esse tipo De informação tão concreta Mas o seu suporte O seu AD tem Então é aquele momento De você sentar E conversar com eles Entendeu? Acho que esse é um ponto Muito bem levantado Também Que tipo O time pra funcionar Não é somente o coach Mandando E os jogadores Escutando Tem que ser uma troca Mútua de informações Entre os dois Sim, porque Seis cabeças Pensam melhor Que só o cara Ali que manda em tudo E os cinco obedecem Sim, exato E o Neck Vocês tem psicóloga O psicólogo Enfim Vocês tem A gente tem uma Uma estrutura muito boa Por parte da NTZ Assim Eu tô muito louco Mas aí Um pouco antes Eu vi o Talkers Aí atrás de vocês Sim A nossa casa É do lado da deles Entendeu? Eu tive a impressão É, a gente assim A gente não passa A gente não passa Informação nem nossa Nossa pra eles E nem deles pra nós E nem informação de screen Em si Mas eu vou pegar um exemplo O Abaxia O Alex Que é o coach da Da NTZ Eu converso bastante com ele Porque eu preciso aprender bastante E ele também precisa aprender bastante E agora Não sei se você viu Notícia exclusiva Pra quem tá acompanhando aqui Não viu ainda O Chacarese foi anunciado com a gente O Chacarese chegou ontem E ele vai ser o nosso analista Não aqui pra Red Não só pra Red E não só pra NTZ Ele vai ser da NTZ E ele vai ajudar a gente aqui da Red também Então assim A NTZ tá criando uma estrutura Com isso Então eu tenho que aprender com eles Eles tem que aprender comigo Cada um aprende com todo mundo Entendeu? O Chacarese ia ser O Chacarese tava na Cade Antes né E ele trabalhou na Team Liquid Também É Trabalhou na Team Liquid Ele foi Acho que ele foi Head coach Não sei se ele foi head coach Ou se ele foi analista da Team Liquid Acho que ele foi analista Foi analista O coach é o Peter O chinesinho É ele chegou ontem de Portugal A gente foi buscar ele E se vocês forem ver na página da NTZ Já vai ter o anúncio lá Vai ter Tá lá mesmo É verdade Eu vi no Twitter Enquanto eu tava falando tudo Isso que é legal Entendeu? A NTZ ela tá criando uma estrutura É o que eu falei pra vocês Quando eu cheguei aqui Eu não sabia Eu não sabia muita coisa do jogo Eu sabia muita coisa básica E as vezes eu falava coisas Pra poder Tipo Tentar me interagir com os players Eu não pensava no que era bom pro meu time A partir do momento que eu coloquei na minha cabeça Que eu fazendo o que é bom pro meu time Eu acabei evoluindo E eu acabei fazendo o meu time evoluir junto comigo Então eu tenho que ser humilde o suficiente Pra saber que eu não sei tudo do jogo Eu não sou o expert do jogo E tem muitas falhas minhas Que outra Ou até mesmo um player Ele pode chegar pra mim e falar Não, você tá falando merda Desculpa o palavrão Tipo, você tá falando coisa errada Entendeu? Então O segredo Pra evolução Pra desenvolvimento É você ser humilde Você ouvir tudo que os outros tem pra falar pra você Aceitar todas as críticas Aceitar quando alguém fala E fala Você falou uma coisa nada a ver Que isso daí não tem nada a ver O que você tá falando Porque todo mundo erra Todo mundo é humano Ninguém vai chegar aqui e falar Eu sei disso Você vai fazer isso Porque eu sei disso E é assim E ponto final Não Você trabalha com o seu time Uma ideia E seu time chega nessa conclusão É o segredo do sucesso Comunicação E convenhamos É muito mais difícil Você ser campeão Do que não ser campeão É mais fácil Estatisticamente falando É sempre mais fácil Você não ser campeão Então Você tem que estar Realmente sempre preparado Com a cabeça firmada Você falou muita palavra Humilde Que é isso mesmo Pra vencer na vida Tem que ser humilde Não adianta Você tem que saber Que você tem um cara Que às vezes é melhor que você E você vai lá E busca ser melhor que ele Às vezes você vai perder Às vezes você vai ganhar Lógico que o ideal É sempre ganhar mais Do que perder Mas Mas No esporte é assim Se você parar pra pensar A campanha atual Da NTZ Red Tudo bem que teve a mudança Desde que o robô entrou Vocês estão 3-1 Em jogos Mas antes do robô Vocês tinham muitos erros Então tipo assim Pra ver que realmente também Às vezes tem que ter Essa percepção De Pô Será que vale a pena Continuar com o mesmo time Com a mesma composição Será que não vale a pena mudar Arriscar Sabe E tentar buscar o título As trocas As trocas que a gente fez Dentro do 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 time Elas foram muito hateadas Muito 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 Principalmente Colocar o Caos na jungle E o O No top Mas assim Foram mudanças Que foi pra um bem do time Entendeu Foi coisas que foram analisadas Entre A gente do time Entre a própria organização Que dá essa estrutura Pra nós Entendeu Então assim Tudo que acontece aqui dentro Não vai acontecer Porque Ah O cara jogou mal Ou o cara não tá de acordo E ele sai daqui Entendeu Não É uma coisa que é tudo pensado É tudo trabalhado A gente sempre tenta dar um jeito De melhorar aquilo De consertar aquilo Esse período que a gente teve Quando o Leozucho tava no jungle E o Caos no top Que foi acho que as duas primeiras semanas Foi o período que a gente tentou consertar isso A gente não conseguiu consertar A gente passa de um por uma outra opção Uma outra alternativa Entendeu E aí no meio do campeonato E aí no meio do campeonato O Leozucho teve Para os meus pessoais Ele não conseguiu continuar com a gente A gente teve que recorrer ao robô Que tava vindo muito forte Muito bem No relegation E deu um up-sinho do time Entendeu É o que eu reparo assim Que realmente vocês estão bem centrados Pelo jeito que você fala Eu acredito que os jogadores estão Alinhados com você Ainda mais que como treinador Você tem essa influência Nosso sonho é jogar naquele Aline's Park Nosso sonho é estar lá Tipo Eu sei que é muito difícil Você chegar Entrar num CBLOL Tipo Ser a primeira vez no CBLOL E você querer já jogar uma final Tipo Isso é muito difícil Porque você tem que começar de baixo Pra você poder ir evoluindo E você chegar no topo Cade Tá aí Quantos anos Esse time da Cade O loop Tá quantos anos no cenário O Revolta Tá quantos anos no cenário Então assim Você tem que começar de baixo Pra você poder chegar no topo Mas é o sonho de todo mundo Então a gente tá com essa cabeça E a gente quer tá lá Nesse jogo No League of Legends Quem ganha Não é quem é melhor É quem tem mais vontade Porque se você tem mais vontade Você estuda mais o jogo Você se concentra mais no jogo Você É Vê mais os erros Do time adversário Você vê mais os seus erros E você quer melhorar aquilo Entendeu E a nossa vontade Meu Tá Estourando o termômetro ali Legal E assim Isso que eu acho Pode falar Isso que eu acho que é o mais importante Você falou Ah De a gente chegar agora E querer chegar na final Cara Você tem que ter esse pensamento Entendeu Não pode chegar num CBLOL E falar A gente ficando em quarto Tá bom Sabe A gente ficando em segundo Não Você tem que chegar com o pensamento Que esse campeão É difícil Isso é Mas eu acho assim Depois do playoff Cara Depois da fase de grupo Que é exigido Que você tenha uma certa constância Cara Playoff é puramente Você tá melhor no dia Com o seu adversário Isso inclui Psicológico Isso inclui preparação Então assim Se você tiver uma preparação boa Se o seu time tiver com um psicológico bom Psicológico bom Que eu digo Nossa Esses caras são muito bons A gente não vai conseguir vencer deles Não Psicológico Que a gente consegue vencer eles Entendeu Com certeza Claro Pensando nos Pode falar O Brucer mesmo Eu tava comentando Eu te cortei Perdão Não Tranquilo Eu lembrei de uma coisa Que o Brucer mesmo falou No jogo contra a Pain Ele falou Que ele chegou naquele estúdio Ele sentou naquela cadeira E ele falou Cara Eu já sei o que eu vou fazer Eu vou só fazer isso Porque já foi tudo conversado Já foi tudo planejado Já foi tudo feito Então ele chegou e falou Cara Eu vou só fazer isso daqui Ele chegou Fez aquilo lá E ele ganhou o jogo E a gente ganhou o jogo No caso Então é exatamente o que você tá falando O Lunas Cara Olha o caso da Kabum Ano passado No Campeonato Brasileiro Pra quem não lembra Antes da Kabum Enfrentar a Cade Na semifinal Eles quase foram eliminados Pela WP A WP venceu o primeiro jogo No segundo jogo Eles voltaram Acho que Não sei se foi no segundo Terceiro jogo Que eles fizeram um comeback No finalzinho E conseguiram vencer o jogo A WP quase tirou a Kabum Do Campeonato Brasileiro Do ano passado Depois eles voltaram Eles foram pra semifinal Contra a equipe da Cade E o que eles conseguiram Contra a Cade O que o Lep falou Preparação Eles tinham tudo pronto Eles sabiam que o Suno Ia dar first pick no TF Eles já tinham Uma composição totalmente pronta Pra jogar contra o TF Eles venceram Chegaram na final Novamente O que foi? Preparação Eles sabiam como a CNB Ia jogar E eles conseguiram fazer As vezes um final de semana Que você tá melhor Com o adversário Em questão psicológico E de se preparar melhor É o que significa Você tá indo pro Mundial Entendeu? Ainda mais que Naquela época A Kabum Na verdade Não existia a Black ainda Foi Era a MD3 E a MD3 Assim Você perde o primeiro jogo Já tem aquela pressão gigantesca Você fala Mano Se eu perder o próximo jogo Um ano de trabalho Foi pro lixo Um ano Tipo assim Um ano que eu digo assim O ano foi pro lixo Por que? Gente Um jogador profissional É importante ser campeão De outros campeonatos É Mas o cara joga o ano inteiro Por um objetivo E único E é esse o objetivo e acabou É ser campeão brasileiro E ir pro Mundial Esse é um objetivo De qualquer pro player O mais complicado O mais complicado que eu vejo E técnicos né Lógico O mais complicado que eu vejo É que A fase de grupo É a parte mais complicada Do campeonato Porque você tem várias equipes Pra você ficar estudando Você tem que melhorar Seu time durante isso Tipo Pra conseguir chegar no playoff Depois do playoff Cara Você tem uma semana Você tem semanas Pra analisar o adversário É E é um negócio Muito mais tranquilo De você fazer Sabe? E é um negócio Que tipo Quanto mais você vai ganhando Tipo Mais confiança você vai tendo E mais você vai melhorando Então assim O complicado mais É essa fase de grupo É você manter essa estabilidade Tipo Não é fácil Você manter um time Jogando do mesmo jeito Durante dois Três meses Entendeu? Só que depois no playoff Eu acho que o playoff É mais tranquilo O playoff é muito mais preparação E você ter a cabeça no lugar Ter um psicológico bom Principalmente se você estiver perdendo Por exemplo De dois a zero Um a zero Você ter aquela cabeça Tipo Olha A gente se preparou A gente consegue voltar A gente tem como ganhar esse jogo É É Uma pergunta Qualquer coisa Complemento Mas uma pergunta Que eu já queria deixar no ar Como a INTZ Team Até onde Que a INTZ Team Tem Não vou dizer méritos Mas tem assim Participação Nessa crescente de vocês Como Red Team Cara Tem bastante Sim Se eu falar que não Eu também vou estar sendo hipócrita Ou coisa do tipo Mas Eles tem bastante participação Em questão de A gente treinar com eles Sempre que tem espaço livre Durante uma semana A gente treina com eles Isso daí já é muita coisa boa Pra gente Porque a experiência que eles tiveram De ser campeão brasileiro De jogar lá fora Escrimar com os times Que estavam lá fora De ter o Abaxial como coach Que também já é um cara que Pô Tem cabeça no lugar Certinho do jogo Sabe bastante coisa Então assim A gente escrima com eles E as vezes a gente tá aqui Tomando um café da manhã Almoçando Jantando A gente pede uma pizza Coisa do tipo Como a nossa área De Nosso ambiente De lazer é junto Que aqui na parte de cima Que tem a sacada A gente acaba conversando Coisas durante o jogo Que eles falam Ah Vocês deviam ter feito Dessa forma Assim Porque você jogando De assim Seria melhor Então Eles ajudam bastante Eles ajudaram bastante Agora eles estão Eles estão mais focados No deles Porque eles querem ser muito campeões Eles querem muito ser campeões E a gente também Então assim São duas equipes Que estão muito centradas A gente A gente treina Muito 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 Tomoko Muito O Lunar A gente tenta demais E Agora a gente não tá conseguindo Trocar tanto informação Assim Mas No começo do Split A experiência que eles tiveram Do Split passado Ajudou muito A gente a evoluir Muito Muito Foi o que Pode continuar Tanto que a gente demorou Para poder apresentar Essa evolução Para o público E Para todo mundo Que existe A gente começou A partir do jogo Da PEN A mostrar Que a gente consegue Evoluir Que a gente consegue Ter essa evolução Foi muito Isso aí Que tá falando A gente tem o caso Da Coreia Por exemplo Os caras tinham A Samsung White Que era a MVP Ozone na época Que era um time Totalmente consolidado Já tinha um time Consolidado Tinha ido pro Mundial Tinha ganhado uma temporada E os caras Foi essa questão De passar a experiência De passar toda essa Parte de informação Que fez a Samsung Blue Virar um time bom A Najin também A Black Sword Era um time forte A White Shield Era um time fraco Foram fortalecendo E até é legal ver Tipo no ano passado A White não ganhou Nenhuma temporada Do OGN A Blue ganhou E a White acabou Não ganhando Tipo As vezes a gente vê Tipo Essa experiência que passa Faz os times Ficarem no mesmo nível Entendeu Essa estrutura Que a NTZ E nossos patrocinadores Estão dando pra gente É muito É muito positiva Muito, muito, muito Muito mesmo É verdade A NVID É aí que eu digo A NVID Podemos puxar a sardinha Porque a NVID Também é patrocinadora nossa Mas enfim O que eu ia falar pra você E cara Até eu ouvi um Alguém falando aqui No chat Falou assim Ah, a Cade perdeu Pra não pegar a Pay Na semi É bom lembrar Que por causa Da vitória Da INTZ Red É que Cade e Pay Muito provavelmente Vão fazer uma semi É o oposto Por ter perdido pra Red Que a Cade Agora provavelmente Vai ver A Pay Na semi Final Porque o que acontece A INTZ já é a primeira colocada Cade em segundo Pay em terceiro E aí Enfim E o quarto colocado A gente vai saber Quando terminar Esse final de semana A fase de grupos Então se a Kay Tivesse vencida A INTZ Red Ela já estaria garantida Na primeira colocada Não Ela ainda não estaria Mas Ela dependeria Só de um empate Contra a Pay Pra garantir o primeiro lugar E a INTZ ficaria em segundo E aí Eventualmente Não ia acontecer De ter Pay E Cade na semi Então foi até o oposto A Cade Que acabou Com essa derrota Talvez até complicou Um pouco mais Ou vai enfrentar O grande rival Nas semifinais De qualquer forma Falando em semifinais Se A INTZ Team Ganhar da G3X E vocês ganharam Da Kabum Orge A gente se pega Na semifinal Vocês pegam Calma Que você tem que ganhar As quartas De final ainda É Se ganhar as quartas Isso Faça de cada vez Vocês pegariam a INTZ Na semifinal Cara Vocês tem noção E a INTZ Contra a Red Valendo uma vaga No Allianz Parque Então A gente queria muito Que fosse a INTZ Red E a INTZ na final No Allianz Parque Mas é uma coisa Meio difícil de acontecer Até porque a gente Tem que perder E tudo mais A gente não vai perder De jeito nenhum Já está conversado A gente não perde mais Quer dizer A gente vai tentar Não perder Claro Aliás pela tabela Vocês precisam De que resultado Agora pra se garantirem No playoff Vocês já estão garantidos Ou vocês precisam Empatar pelo menos Eu acho que se a gente Perder Se a gente perder E dependendo do resultado Que tem as Kabum A gente vai ter que fazer Um jogo pra ver Quem que vai pro playoff Ah tiebreak Entendi É mas só que Se vencer é certeza Se vencer é certeza E se empatar é certeza também Ah então Tranquilo Ah a situação de vocês Tá boa Só não pode deixar Subir na cabeça Ah isso Tem certeza Já está falado aqui Se acontecer isso daí Eu dou um tapão Na cabeça de todo mundo Aqui ó Cala a cabeça Tá subiu Tirou Pronto Mas é legal A gente vê Então por causa Dessa preparação Que eles tiveram Por causa desse resultado Que eles tiveram Com a Cage Eles estão agora Dependendo só deles mesmo Pra ir pra um playoff Entendeu Se fosse o contrário Se eles tivessem aí Se tivessem perdido Pra Cage As chances de vocês Irem pra um playoff Seria muito baixa né Aí teria que ganhar Da Kabum Orange Independente de outros resultados Seria bem Rebaixado E o sexto colocado É rebaixado Pra jogar MD5 Contra o circuito desafiante Então só pra deixar claro Aí pro pessoal Como funciona Então o mata-mata Do CBLOL Mas enfim Se acontecer essa possibilidade Então tá todo mundo preparado E lembrando né Uma melhor de 5 A semifinal A semifinal já é melhor de 5 Meu Deus A gente vai ter que trabalhar muito MD5 tem tantas possibilidades né Sim É o melhor formato É muito maior Eu preparo uma MD5 Pra qualquer outra coisa Mas é bom que o MD5 é bom Porque se você tiver perdendo de 2x0 Ainda você tem aquela possibilidade De voltar Então assim Ela é bem Tem muito tempo pra você se adaptar Ao adversário Mas tem muito tempo do adversário Se adaptar a você também Então ou seja Você precisa ter muita estratégia No bolso Exato Muitas coisas a analisar Muitos times a estudar Quer dizer Muitos times não né Que vai ser um só Mas os jogos Dos outros times É uma coisa que é legal Pelo menos eu gosto de fazer Eu gosto de perder meus tempos Minhas horas de sono Pra isso Me divirto com isso E se tiver NTZ E NTZ Red Na semifinal Também vai ser bem divertido Pode ter certeza Que a gente vai fazer Um ótimo espetáculo Os dois times Jogando Ah o pessoal aqui Não entendeu ainda Que PNCade Se a NTZ ganhar Vamos pegar na semifinal Por que galera Porque PNCade Se a NTZ ganha Não importa o resultado De PNCade Um vai ficar em segundo E o outro vai ficar em terceiro O chaveamento não vai mudar Aí quem ficar em terceiro Tem a responsabilidade De ganhar do sexto Esse é o ponto E aí PNCade Se pegariam na semifinal Terceiro, sexto Quarto e quinto Isso é O quarto e quinto Pegam o primeiro O terceiro e sexto Pegam o segundo Primeiro e segundo Que ganham o bye Pra semifinal Isso é Como era a LCS no início né Isso É a mesma coisa Tem até aquela Aquele sexto lugar né Que vai do playoff né Pra Não é Não tem uma disputa De quinto e sexto É Pra ver quem vai ser rebaixado É a mesma coisa da LCS no começo É a mesma coisa Sim E bacana Saiu o Power Ranks hoje né Power Ranks Ah é Power Ranks Perfeito E a NTZ Red subiu duas posições Tem quatro lugares Você tem um link aí Tu um pouco do Power Link Oi Do Power Ranking Tem Tem Vou te mandar aqui no chat Do Skype E mandar pra galera Na stream Pera aí Que já dá pra emendar Depois o assunto Sim Ah Então A NTZ subiu uma posição né Até porque ficou líder agora A Kate caiu uma A NTZ Red subiu duas né Foi de sexto pra quarto A CNB caiu uma E a Generation caiu uma Acabou um Orange Black Em sete mil e oitavos lugares A Penf permanece em terceiro E olha Esse Power Ranks Provavelmente É a classificação final Do CBLOL Se você parar pra pensar Nos Nos favoritos dos confrontos Lógico Aqui desconsiderando De fato a partida Pode ser que termine mesmo E a NTZ em primeiro Que é de segundo Pen em terceiro E a NTZ Red em quarto CNB em quinta Generation EG3X em sexto E as Kabum Automaticamente rebaixadas Tá verdade Quer emendar o texto Quer emendar a nossa Pauta final Lunas Acho que sim Acho que olhar pelo Power Ranks Dá pra falar um pouco De cada liga Na Coreia a gente Pode começar Pode Fica à vontade Só pra você entender A gente agora vai fazer Um resumão aí De LCS OGN E LPL Aliás LCS LCK E LPL E o Lunas Vai passar um pouco Das notícias Da semana Do que ocorrer Nesses campeonatos América do Norte Europa China E Coreia São os maiores Campeonatos do mundo São os quatro maiores Campeonatos do mundo Na Coreia A gente teve Um disputo De primeiro e segundo lugar Essa semana Que foi SK Telecom Contra a Dynier A Dynier Novamente Mostrando o seu time Que não dá pra confiar nela Porque ela começa A criar expectativa E depois ela joga Tudo pra baixo A Dynier Eu não sei se o NEC Assistiu a série Que eles fizeram Contra a SKT Que foi uma série Que O primeiro jogo A Dynier Fez um negócio Que eles sempre fazem Que eles fazem Um pique bizarro No meio da composição deles Pra tipo Tirar o adversário Meio dos planos Mas sempre dá errado Porque eles nunca jogam Com esse pique direito Aí o segundo jogo Foi o jogo que a Dynier Jogou só com pique do meta E eles começaram Ganhando o SKT Eles destruíram o inibidor Destruíram O Mataram o Baron Tinha um Baron feito Aí o suporte deles Foi pego fora de posição Eles estavam no 4 contra 5 A SKT foi fazer o Dragon Acho que era o segundo Ou terceiro Dragon Da SKT Era um Dragon Que não significava nada Aí a Dynier Foi lá e deu o engage Deu o engage não Eles tentaram dar pouco E acabaram tomando o engage Da SKT E eles perderam Eles perderam uma fight No jogo E eles perderam o jogo Porque tinha uma Tristana Do outro lado A Tristana pegou Levou a base inteira Dos caras Junto com o resto do time Eles perderam o jogo Foi um jogo que eu fiquei Muito puto no final Porque foi um erro Que eles tiveram na partida Que eles conseguiram perder Que a SKT explorou muito bem O time que vem subindo Bastante na Coreia É a Cool Tigers Eles estavam jogando Bem mal Depois do 5.5 Perderam a final de 3-0 Inclusive Agora eles estão voltando bem É um time que A gente fala muito De identidade Eles tem uma identidade Mas a variedade De composições Que eles jogam É muito alta É muito legal isso Na minha opinião É o time mais versátil Que tem pronto no mundo Em questão de composição Eles jogam praticamente tudo Claro, do jeito deles Mas eles jogam Acho que A gente está começando A desenhar uma tabela Que provavelmente Vai se manter na Coreia A SKT em primeiro Com o Tigers em segundo E eu acho que Terceiro e quarto Que vai ser As posições Que vão demorar um pouco mais Para definir Porque está nesse bolo KT CJ Entos Najin E Jin Air Perfeito E agora Isso lembrando De LCK Isso Partindo para O que você prefere agora China? Pode ser RPL Que engraçado Que teve um jogo Que o Thresh Ruxou hoje O Guardião É isso mesmo? Sim Conta essa história Para a gente Cara É umas coisas Que é difícil De a gente falar São coisas chinesas São coisas assim Especialmente chinesas Sim cara E o time que perdeu Para esse Thresh De GA Foi a EDG A EDG Que para quem não sabe É porque a EDG Está jogando tão mal Um Eu não sei Por que diabos Eles ficam trocando Entre o Amazing J E o Coral Os dois top players São muito bons Mas eu acho Que o Coral É o melhor de todos Só que eles Estarem trocando Toda hora Eu acho que Está dificultando Do time entender Muito do que Eles estão fazendo Eu acho que O principal Eles não estão Jogando com o Pão Para quem não sabe Está jogando o Baime Que é o irmão Do Daydream E ele não é O mesmo nível De jogador do Pão Bem longe disso Aliás E acho que isso Está dificultando Bastante o trabalho Do EDG O EDG Que tinha um mid laner Reserva muito bom Que era o Yu Só que ele acabou Indo para outro time Então O EDG Acabou sacando o Baime Que não está dando Muito certo O time que está Sendo sensação Na LPL É a Kielg Que está com Quatro vitórias Nenhuma derrota E oito empates É um time que está Chegou da LSPL Que é a liga secundária E chegou bem Tem dois coreanos Que é o Doinbi E o Swift Que é um jungler Muito bom por sinal Do resto O que a gente vê Nos rankings A Vichy Gaming Subiu dois 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 posições Por que? Eles Cara Porque eles Estão perdendo menos E empatando mais Na verdade A LPL As últimas semanas Acho que 90% dos jogos Vem sendo empate E é um Jeito meio bizarro Tipo Um jogo Os caras Um jogo Um time atropela No outro jogo Outro time atropela Tipo Não está tendo Um meio termo Assim O time que é mais estável Que está conseguindo Fazer alguma coisa Mas mesmo assim Tem bastante empate Você vê por exemplo Aqui a Ogul Tem oito empates A Vichy Gaming Tem dez A LGD tem oito empates Também É muito empate Os séries Venceu cinco Que foi Invictus Gaming Só que eles perderam quatro Eles ganharam cinco Mas perderam quatro Ah A Eduard também ganhou cinco É verdade A Eduard também ganhou cinco Mas por exemplo A LGD A Vichy Gaming Está em quarto E eles ganharam duas séries Só Eles empataram dez Então assim É um O que eu vejo Assim Hoje Na LPL É que Todo mundo ganha De todo mundo Só que tem alguns times Que Perdem menos Entendeu É basicamente Esse o resumo Da LPL Mas a tabela Eu acho que vai mudar A partir do momento Que o Palm Entrar na Eduard Gaming Acho que o time Vai melhorar Com certeza E eles vão subir Nessa tabela Eu acho que aqui a Ogul Vai ficar no top três É um time muito bom Que o pessoal Até comparou bastante Com a Snake Que teve um começo Muito bom Na temporada passada Agora está em terceira Inclusive Isso mostra bastante A força do Da liga secundária Que eles tem Lá na Na China Que está dando Bastante resultado Mas é basicamente isso Eu acho que Eduard Gaming Vem caindo bastante Mas acho que Com o Palm Vai subir Que a Ogul Vai se manter Nessas posições Acho que lá Que mais a parte De baixo Que a gente vai ter Bastante mudança Nem vou falar Na hora que você acabou De fazer Quase um trocadilho Aí lá Mas tudo bem Acho que ele nem percebeu Falando agora De LCS América do Norte Só no mídia Aqui no Power Ranks Fica claro Está em primeiro Na verdade Ela é a primeira colocada Mesmo Ela está 8-2 A Gravity Subiu 3 posições 7-3 Empatou com a CLG Que também está 7-3 A Dignitas também está 7-3 Nossa Desculpa Mas o destaque Realmente da LCSNA Foi o Team Dragon Knights Que ganhou o primeiro jogo Eu narrei esse jogo Inclusive Finalmente O Emperor O Emperor e o Ninja Finalmente chegaram Jogaram muito bem Você viu que Se o que eles estavam fazendo Eles não estavam treinando Com os substitutos Eles estavam treinando Com o Emperor E com o Ninja Que já estavam nos Estados Unidos Isso eu acho que foi muito bom Para eles Porque assim Eles jogaram muito bem Jogaram muito bem Eu acho que Eles terem feito isso Foi muito bom Porque Se eu acho que eles treinassem Com os reservas Provavelmente eles não conseguiriam Pegar tantas vitórias E o time no final da etapa Quando o Emperor e o Ninja Entrassem Ia estar totalmente Desincronizado Eu acho que agora Pelo menos eles tem Eu acho que Playoff é bem difícil Para eles Mas eu acho que eles tem Pelo menos uma chance De escapar do Do Relegation Acho que o sétimo Escapa se não me engano Sim, escapa Tira férias mais cedo E é engraçado Porque Se você fica 9-9 Pelo menos no split passado 9-9 Na LCS América do Norte Empata com o sexto Empatou com o sexto colocado E aí teve um desempate Ah é Foi Team 8 e Gravity Esse jogo É a Gravity foi A Gravity ganhou A Team 8 foi tirar férias E provavelmente Team 8 É o time que vai cair esse ano Ou a Cloud9 A Cloud9 também Estou jogando bem mal E a Cloud9 A Enemy também Não é um time tão bom É muito bom Acho que Acho que Os cinco primeiros O NA está legal De assistir Porque Os cinco primeiros Os times TSM Gravity CLG Dignitas E Liquid Eles estão muito equilibrados Assim Em questão de Um vencer o outro Agora que a TSM Deu uma deslanchada Que eu acho que eles vão continuar Nesse trajeto Eles são o melhor time de lá Mas Essa parte de baixo Está bastante disputada Interessante Interessante Dignitas Dignitas principalmente Que surpreendeu Acho na minha opinião É bizarro É bizarro Eu não sei onde estava esse time No primeiro split E detalhe Eles começaram Perdendo Perdendo o segundo split Para a CLG Num jogo de vinte e poucos minutos Foi um estompe Absurdo Cara E parece que o Willius Entrou no time E consertou tudo Que eles estavam fazendo errado Foi tipo bizarro O jeito que eles Que eles melhoraram Antes dele entrar Eles já estavam 3-1 Eles já tinham se recuperado Mas assim Ele manteve Deixa eu ver Se eles estavam 3-1 Com o Willius Eles estão 4-2 Ah tá ok Sim O tempo de resposta Deles durante o jogo Se você for reparar Melhorou bastante Talvez seja Por uma comunicação Que eles estavam tendo lá Acho que é um caso Dos coreanos Acho que o Willius Falar as duas línguas Deu uma ajuda muito boa Para eles Porque antes Você tem que lembrar o seguinte Antes no time Você tinha o Gansu E você tinha o CoreJJ Que eram dois caras Que tipo Eles não tinham Uma comunicação em inglês Tão boa E o resto do time Tipo Não entendia basicamente O que eles estavam falando Com o Willius O Willius tem um inglês melhor Ele até deu entrevista Em inglês Uma época Não é o melhor inglês do mundo Mas ele já tem um inglês Um pouco mais Mais forte Que o resto Dos dois coreanos Acho que isso ajudou eles bastante Tipo Criou meio que uma ponte Sabe Dos coreanos Com os jogadores ocidentais E bom Para finalizar Não é desimportante Claro É a Europa Então a LCS Europa Lembrando pessoal Que tem a retransmissão em português A LCS Europa Toda quinta e sexta A partir das 13 horas No canal da Riot Games Brasil E Youtube Azub e Twitch E também sábado e domingo A gente faz logo Após o CBLOL A gente continua Faz um intervalo de 5 minutos E continua com a LCS América do Norte Geralmente a gente não pega O primeiro jogo Por causa do conflito de horários Mas a gente faz As quatro partidas restantes Então sintam-se todos Convidados aí A assistir É bem bacana É um torneio de alto nível E é do ocidente E tem muitas estrelas Internacionais Que a gente escuta muito E também acompanha bastante Até porque o Brasil Tem certa proximidade Com a América do Norte E a Europa No sentido de cenário A gente pega muito Do cenário deles E traz pra cá também um pouco Bom A Europa Fnatic 10-0 Não tem muito o que comentar As duas Fnatic Estão muito bem Tanto a Fnatic original Contra a Origin A H2K Nossa A internet Vou comprar um vestido Na cima Que a gente está na cabeça Entendeu? É, caiu mesmo Tô 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 Tô